Fala, pessoal. Boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo e sempre falando, pedindo para vocês que acabam de entrar para curtir, se possível, compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. A gente, inicialmente, também agradece ao programa 4x4, Lacombe, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, que estão fazendo a gentileza de também compartilhar o nosso sinal, visto que a audiência deles é gigantesca, bem maior do que a nossa aqui nesse humilde canal do YouTube. E eles, gentilmente, também colocaram o programa deles para iniciar a partir das nove, para que a gente tivesse aqui um espaço pequeno, uma participação rápida, é verdade, do presidente Jair Bolsonaro. Passei hoje de manhã pela casa dele, perguntei se ele não participaria, ele topou, e a gente está aqui para falar um pouquinho, começando, né, presidente, com o senhor, para depois também para os outros convidados. Lembrando que aqui vão entrar Rodrigo Valadares, deputado Zucco, deputado Gustavo Gaia, tem também o Marco Antônio, Superman, dentre outras pessoas que estarão conosco. Presidente, eu estava no Instagram e recebi, aproveito para mandar um abraço aí que deve estar assistindo a gente, a professora Bárbara, um direct messenger dela, e ela perguntando, né, é verdade que seu pai estará no Rio de Janeiro, ele está convocando novas manifestações? Eu não respondi inicialmente, depois eu vi um vídeo e parece que é verdade, é assim mesmo? Estamos convidando, obviamente, né, a todos, em especial Fluminense e Cariocas, para daqui, ó, duas semanas, 21 de abril, em Copacabana, um evento parecido com o de São Paulo. Vamos falar do Estado Democrático de Direito, vamos levar informações a vocês de outras coisas, até lá, a questão do Twitter, né, que é o assunto do momento, que vai ser muito bem debatido, discutido no programa 4x4, aí, do Rodrigo Constantino, peço que vocês assistam logo depois, é o assunto do momento, eu não quero me precipitar e falar algumas coisas, né, porque até amanhã mais informações teremos, e vou assistir o programa 4x4, do Rodrigo Constantino, para poder, então, além de me interar, obviamente, ver o que nós podemos fazer via partido liberal, para que, realmente, a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos, agora, um apoio de fora do Brasil muito forte, esse assunto, realmente, está palpitando fora do Brasil, parece que a salvação mostra, né, que a nossa democracia está ameaçada, todo mundo sabe disso aí, a nossa liberdade de expressão nem se fala, e muitas coisas acontecendo, e a gente quer voltar à normalidade, a gente quer paz, quer tranquilidade, mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que, realmente, ter uma maneira para que elas voltem à normalidade, para que a gente possa sonhar com o Brasil democrático, próspero, e com aquilo tão bacana, que é a nossa liberdade. Temos pessoas presas hoje em dia, acusações aí, a mais inimagináveis, completamente fora do processo legal. Quando se fala em processo legal, a Câmara dos Deputados tem uma votação importante, nessa semana aqui, a semana começa domingo, na verdade, né, é sobre a prisão de um deputado federal, e o pessoal vai ter que decidir, pelo devido processo legal, que é o que reza o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, ou não, a gente sempre reclama disso, né, se nós queremos o devido processo legal, tem que valer para os dois lados, e nós não podemos tomar um lado agora, pensando apenas individualmente no voto de cada um, o que vale é o voto de todos, se essa prisão do parlamentar é justa ou não, deve ser mantida ou não, mas eu peço que o pessoal veja, repito, o parágrafo 2º do artigo 53. Bem, quero passar para vocês, que eu estou aqui de passagem, acabei de ver o final do Palmeiras e Santos, estou com essa camisa aqui em homenagem ao Tarcísio, que o Tarcísio de São Paulo seguiu minhas orientações e torce para português de esporte. Então, boa noite a todos, se precisar de mim, se puder colaborar, muito bem, ok? No mais, vamos lá, que esse Brasil é fantástico, e eu tenho muita fé, muita esperança que as pessoas até que estão fora do Brasil, mais lá ao norte, voltem para cá brevemente, com a divina segurança jurídica que ele merece e que nós precisamos garantir aqui no nosso país. É, acredito que todo mundo consegue ver cada vez com mais clareza o abismo que fica entre determinadas pessoas que falam em democracia e a democracia na prática, verdadeiramente exercida. e a gente acabou de falar aqui do Rodrigo Constantino, é para citar apenas um exemplo de um jornalista brasileiro que teve seu passaporte cancelado. E eu tive a oportunidade também de falar com o Paulo Figueiredo, que está na mesma situação, e ele sequer sabe, sequer foi citado oficialmente, sobre essas questões judiciais pertinentes a eles, que acabaram culminando com esse cancelamento do passaporte. Como o presidente bem falou, daqui a pouquinho o programa 4x4, eu também vou assistir, o Rodrigo Constantino, o La Palo Henkin, o Luiz Silacombe, certamente com outras pessoas ali, o Silvio Navarro, para comentar esse caso, várias notícias novas, o volume de informações que estão chegando, que ontem se iniciou uma movimentação, e hoje a gente estava vendo já Twitter do Elon Musk, que não é somente um bilionário, né, Mário? Mas é o homem mais rico do planeta Terra, que comprou por 44 bilhões de dólares o Twitter, que agora se chama Rede X, ele falando que vai expor todas as demandas que chegaram até o Twitter Brasil, segundo ele, as ameaças de prisão de funcionários do Twitter, os pedidos para censura, que chegaram de maneira oficial à empresa Twitter Brasil. Só refrescando um pouquinho a memória de vocês, eu lembro aqui de cara, eu, Flávio, certamente o Carlos aqui, talvez o Mário também, tivemos que apagar posts durante a eleição, postos que vinculavam o Lula ao Daniel Ortega, ao Nicolás Maduro, ou relativas a pautas de apoio ao aborto, o Foro de São Paulo, enfim, tudo que na prática a gente sabia que ocorria, que está ocorrendo agora, mas a gente não teve oportunidade de falar. E talvez o Brasil esteja seguindo, antes de passar aqui para o Mário, os perigosos passos da Venezuela, porque a Venezuela hoje está tão confortável na democracia relativa deles, que pode até fazer eleição com voto impresso, porque todos os opositores que ameaçam Maduro estão inelegíveis ou na cadeia. Tem a Maria Corina Baixado, o Capriles, e que, olha lá, nem pode-se falar que são de centro, são pessoas identificadas com a esquerda, que participam da Internacional Socialista. Maduro aí parece estar copiando a risca também o Daniel Ortega da Nicarágua, que prendeu sete presidenciáveis que queriam concorrer contra ele. Mas, Mário, passar para você, ontem a gente teve o primeiro encontro pessoal dos alunos, dos membros da Ação Conservadora. A gente pôde falar um pouquinho sobre a eleição. Não sei se eu queria voltar aqui no presidente, se ele quiser falar um pouquinho das pretensões dele para essas eleições municipais. Mas o que você viu ontem? Gostou? Como é que foi o evento? Posso falar, chefe? Só fala sobre isso. Não, o João, daqui a pouco eu vou embora, né? Acabou o prazo de filiação com os partidários, só pode concorrer às eleições agora quem estiver afiliado. Não pode mais mudar de partido. E a escolha dos candidatos a prefeito, para valer, e das chapas também, que vão correr a vereadores, no final de julho, meio de julho, basicamente. Então, tem muita água para rolar até lá ainda. Fizemos a melhor depuração, né? Mas sabemos que não existe partido perfeito, o nosso não é diferente. E vamos tocar o barco aí. Não conseguimos aqui ter candidatos em todos os municípios. Alguns municípios, eu achava que devia ter candidato próprio. Não teve. Mas vamos caminhar dessa maneira. Alguns aí se revoltam, né? Porque já dizem antecipadamente que ele é mais identificado com a direita, não vai concorrer no seu município. Agora, o partido como um todo melhorou. Tenho certeza disso daí. Vamos ter algum atrito? Vamos. E antes de encerrar aqui, amanhã cedinho, parto para Cuiabá. Temos o lançamento da pré-candidatura do Abílio, a prefeitura de Cuiabá. E depois partiremos para Diamantino, também lá em Mato Grosso, pernoitaremos. Temos um candidato a vice nossa. E no dia seguinte, estaremos em Campos, lá do Parisis, a convite da deputada Amália, que tem viajado comigo pelo Brasil e ficado um pouco ausente do seu estado. Mas é uma deputada que está muito ligada à OPL Mulher, né? E tem feito um bom trabalho por todo o Brasil. E nós vamos continuar nessas andanças por aí. Se Deus quiser, vai lá tudo certo. Seja sábado, estaremos na Paraíma. Só antecipar aqui uma pergunta que eu recebo muito, principalmente pelo interior. Recebi em Catanduva, recebi quando passei em Rio Preto, presidente. O senhor já tem um mapa programado? Ou qual será o critério que o senhor vai decidir na hora de passar pelas cidades? Vai ser o tamanho da população? Vai ser as chances do PL? A identificação com o candidato? Vai ser orientações do partido? O senhor já tem isso mais ou menos traçado na cabeça? Olha, eu tenho uma agenda pronta aqui até o dia 21 desse mês. Tem muitos pedidos. É impossível atender a todo mundo. Todos merecem a devida atenção, né? O devido respeito. Mas não temos como cobrir 10% daqueles que fazem pedidos para nós. Faremos o possível. Estaremos ainda na semana que vem em Fortaleza. Tem a pré-candidatura lá do André. e depois a gente vai para... Poxa, eu perdi aqui, tá? A gente vai para... Eu acho que é Sergipe. Então, é... Você vê, temos cinco regiões. Temos 26 estados, né? Não vou contar o DF, que aqui não tem eleição. E vamos fazer o possível. Agora, hoje em dia, o que acontece? Assim como você... Quando você escolher mal um candidato no município tem uma repercussão negativa em todo o Brasil, nós temos que priorizar alguma coisa. Logicamente, um município muito pequeno seria feito de passagem, né? E a aceitação é muito grande, enorme. Eu agradeço ao pessoal aí de... Que estive agora no... Em Maceió, que estive em Alagoas. Foi uma aceitação excepcional também desde a chegada do aeroporto. Com toda certeza, amanhã haverá algo parecido também no aeroporto de Cuiabá. E dali partiremos diretamente para o evento aí do deputado Abílio. Já falei com o meu pessoal que não vai ter almoço amanhã, que tem três, quatro horas de viagem até Diamantino. Depois, mas parece mais uma ou duas horas que faz o dia seguinte até Parecís. Para a gente poder atender a Amália também, a nossa deputada. Devemos ter uma agenda também numa aldeia indígena de Parecís. O pessoal lá planta já há algum tempo, né? E quando eu assumi, esses Parecís haviam sido multados em 130 milhões de reais, tendo em vista, segundo o Ibama, irregularidade no plantio. Nós resolvemos esse problema, eles são gratos a nós, em vez do Ibama, né? Vamos lá atrás, olha no meu tempo, não. No meu tempo o Ibama funciona direitinho. Agem de maneira diferente, né? Sempre orientado pelo respectivo chefe do executivo. O pessoal do campo tem uma boa imagem de nós. O MSC não funcionou em nosso governo. Nós aqui também conseguimos atender o agro com financiamento. Também buscando aí fertilizantes na Rússia, que estava na iminência da guerra acontecer e teríamos sido privados desses fertilizantes. As vias de acesso também, muitas balsas. Olha o pessoal aí de... O pessoal de Sinop. Vamos estar em Sinop na outra semana, né? Esse daí eu vou estar com o senhor. Então, vamos lá, Sinop. Também começamos lá com o Tarciso, né? A Ferrogrão, que infelizmente foi embargada pelo Supremo Tribunal Federal. Está parada essa ferrovia que liga Sinop ao porto de Miritituba, então 900 quilômetros. Ou seja, tem aproximadamente 4, 5 anos que não vai para frente esse grande projeto de ferrovia no Brasil. Então, temos muita coisa a vencer no Brasil, a superar. Falar do agro. A nossa ministra da Agricultura rompeu barreiras, abriu comércio para o mundo todo. Ou seja, fizemos muita coisa. Uma coisa mais importante foi o PIX, foi o nosso governo, novembro de 2020. E o assunto aqui não é esse, né? Mas eu quero falar tudo isso aqui. Conseguimos fazer, apesar de dois anos com problemas, com pandemia, com guerra, entre outras coisas, mas conseguimos fazer um bom governo. Isso fica na memória da população. Isso também está identificado a maneira carinhosa, como eles nos tratam, como a gente vai para qualquer lugar do Brasil. Não interessa, se é o Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte ou Nordeste. O Nordeste, inclusive, é fenomenal a aceitação nossa. E a gente não vê crítica, reação em lugar nenhum. Eu tenho distribuído vídeos num avião. Praticamente de metade, de 50% a 70% dos passageiros, tiram fotos com a gente, querem conversar, bater um papo, a gente não consegue dormir, que não sei que eu não durmo. Nem na cama eu durmo, quem dirá no avião. Então, isso tudo tem um fato positivo. Te apelo ao pessoal, né? Temos eleições municipais, não fica aí criticando, se for aventura até o município, não é? Não foi escolhido o candidato que você queria. Nós nunca sonhávamos em ter uma direita. Temos, temos o maior partido do Brasil. Tem alguns parlamentares que ainda não votam corretamente, não é por imposição partidária. É por... A gente foi de estudo do partido, alguns poucos parlamentares vêem algo diferente e não votam conosco. Mas a gente vai depurando, vai mudando. E eles são municipais? É fundamental. Vereadores, comecei como vereador, deputados, prefeitos, isso é muito bom, vai dar base para as eleições de 26. Perfeito, presidente. Essa sinopla eu vou estar junto com o senhor. Antes também vou dar um pouquinho lá em Cuiabá, na capital, vou estar junto com o nosso colega de câmara, o Abílio Brumini, que eu costumo dizer, inclusive, que é uma pessoa extremamente inteligente e tendo muito bem na questão das articulações, mostrando muita maturidade política. Então, para você que conhece o Abílio apenas com relação aos memes da CPMI, eu te garanto que tem muito mais por trás desse homem, que é sensacional dentro da Câmara dos Deputados. Mas fala aí, Mário, as suas primeiras impressões e também se puder falar um pouquinho lá do como é que foi o nosso evento de ontem. Lembrando para vocês que também nós temos o link fixado lá no topo do YouTube para você conhecer o projeto que eu estou lançando com o Carlos, que é a Ação Conservadora. Eu sou suspeito para falar porque eu acho que esse combate cultural é o fundamento, é a base de tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Ontem com você, com o Carlos, aqui nessa reunião da Ação Conservadora, a gente percebe o que está acontecendo no Brasil. E o presidente estava falando agora sobre essa questão de que é um partido, a gente não sabe, a gente não vai decidir exatamente quem são as pessoas que a gente quer, faz parte da política, eu vejo que tem muita gente chateada com isso, mas eu acho que o momento ele pede a união da direita. É óbvio que divergências, opiniões opostas existem, mas acho que nesse momento, e acho que foi o que a gente conseguiu deixar na Ação Conservadora de ontem, foi essa a ideia, que muita gente fala comigo, né, Carlos? E o partido? E o partido fala, olha, se o presidente Bolsonaro estivesse em outro partido, eu estaria em outro partido. O meu vínculo é com o presidente Bolsonaro por tudo que ele fez. Nego, briga comigo, nego, me bate tudo, presidente, apareceu pra caramba, mas é verdade. Se o presidente tivesse falado... Você teve quanto tempo na Globo, Mário? 25. 25 anos. E hoje é um parlamentar exemplar aqui. As pessoas... O convívio, a amizade, o tempo, a experiência. Se bem que lá eu não tinha participação política na Globo, não era? Você fazia qual quadro lá? Eu fazia malhação. Malhação? Agora acho que eu não fazia... Quanto idade, Mário? Estou com 52. Então, as senhoras de 45, 50, ainda são apaixonadas por você. Aleluia! O senhor sabe que ontem eu estava falando uma coisa e eu contei pro Eduardo. Será que foi a primeira pergunta que o senhor vai ter? Será que a tua esposa já assistiu no programa? Ela está assistindo, eu vou apanhar em casa. É, é. Mas uma coisa que eu falei pro Duda ontem, presidente, eu falei, ah, como é que eu vou decidir? Se eu vou... Uma vez eu cheguei no presidente e perguntei assim, presidente, o que o senhor acha de eu ir nisso aí? O senhor quer que eu fique? Se eu... Ah, não, vai lá, Filipe. Aquelas meninas que escreviam carta pra você, ainda gostam de você. Quer dizer, olha a visão, né? O presidente é um cara que... Ontem o Eduardo fez uma palestra muito interessante, presidente, falando da história das cartas, das estrelinhas das cartas, da confirmação da existência se a pessoa ainda estava lá. Então, às vezes, presidente, as pessoas não têm noção do que o senhor passou pra chegar... As pessoas falam, em 2018 o fenômeno da internet elegeu Jair Bolsonaro. Não, tudo bem. Mas... E tudo que foi feito antes, entendeu, presidente? São as cartas, né? A gente vem das cartas. O senhor é mais antigo que eu. Mas a gente vem das cartas. Isso aqui elegeu o presidente da misura. O marqueteiro está aqui no meio aqui, o Carlos. É, o Carlos estava falando. O sistema viu que não pode... Não podia se repetir o fenômeno, né? Então, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que tem um projeto na Câmara que visa regulamentar isso aqui e é defendido pela esquerda. Por incrível que pareça. Falavam tanto lá atrás contra o regime militar, ditadura, liberdade, liberdade de expressão, não sei o quê. A gente sabia que estão aqui. lá atrás era só uma forma de eles conseguir engajar a simpatia da população, mas, uma vez chegando ao governo, a esquerda, não são todos, basicamente, né? Tem alguns raríssimos parlamentares da esquerda que são contra... Inclusive o PCO, quem diria, né? Quem diria o PCO? O Rui Costa Pimenta, quem diria, né? O Rui Costa Pimenta, radicalmente contra o projeto da... da PN2630. Esse PL da censura é muito perigoso, presidente, porque é o seguinte também, se o senhor analisar basicamente, a direita conservadora tem um fluxo muito maior do que qualquer esquerda nas redes sociais. Então, assim, para nós é algo que é fundamental para que a gente possa difundir a nossa ideia, né? Para eles nem tanto, né, Eduardo? É, um deles... Você só tem CPI, né? Ataques contra as redes sociais. Os sindicatos, grandes meios de comunicação, esses daí não tem problema nenhum. Está tudo... Fake news à vontade, né, Duda? Normalmente. Eu queria retornar aqui, presidente, porque em Copacabana, dia 21, só para deixar claro, né? Primeiro agradecer mais uma vez. É o meu pai, mas a gente, claro, está aqui no protocolo. Ele é o nosso eterno presidente. Nem acho saudável as pessoas ficarem falando do ex-presidente. Ele nem perguntou isso, tá? É porque, para mim, eu via muitos americanos falando isso. Eu ia em algum local, quando eles se referiam ao Trump, era o verdadeiro presidente Donald Trump. Então, para mim, o verdadeiro presidente está aqui do meu lado. É o presidente. É. Honesta, íntegra, inclusive que saiu com o mesmo patrimônio que entrou à presidência. Nenhum filho aqui virou Ronaldinho dos negócios. Então, a gente continua pegando avião. Às vezes é engraçado que as pessoas nos olham fazendo mercado e algumas ficam surpreendidas. Nossa, você está empurrando o carrinho fazendo mercado? Eu falei, você acha que eu me alimento como? Mas eu queria deixar... Esse negócio do Trump é legal. É legal a gente falar um pouquinho, não é não? É, porque... Deixa eu falar para eles aqui. Eu vou voltar no jantar do Trump. Eu quero que você fale um pouquinho da pressão. Mas é que... Estou agradecendo aqui cerca de 100 mil pessoas somadas nas redes. Está batendo quase 100 mil aqui, 4x4. O meu YouTube e também o fio diário. Quanto? 101 mil. Então, ultrapassamos 100 mil. Presidente, é tudo por causa de mim esse 101 mil ao vivo. Deixa eu fazer um apelo aqui. No 4x4, pessoal, vou manter a audiência aí que vai ser excepcional o programa de hoje, que é uma novidade, né? É a questão aí do Twitter. receber as mensagens que o Twitter recebeu e o Elon Musk, depois que comprou o Twitter, está abrindo essa mensagem para mostrar para vocês as entranhas do poder. Perfeito. 120 mil. Fala, Mara Félio. Mas, presidente, exatamente. Eu quero falar isso aqui. Essa manifestação que ocorrerá em Copacabana, o senhor está falando que será a continuidade daquilo que foi na Avenida Paulista, está convocando as pessoas para ter aquela foto bacana que, inclusive, a gente expõe quando vai ao exterior. Eu, junto com o deputado Gustavo Gair e outros, nós estaremos agora, essa semana, no Parlamento Europeu, também expondo as atrocidades que estão ocorrendo no país. Mas quem é que está organizando isso daí, presidente? Deixa bem claro, porque, às vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas. Vai começar a chover ligação no meu celular aqui para pessoas querendo subir no caminhão de som e, na verdade, não existe, né? Esse controle não está nas nossas mãos mesmo. Não, olha só. Eu vou chutar aqui. Vamos ter uns 60 federais, uns 15 senadores, um montão de candidatos, autoridades. Então, a gente não tem como... Ah, vamos resolver o problema de todo mundo que é o que o político quer. Então, vou jogar isso na conta aí do pastor Silas Malafaia, que vai escalar uma pessoa para organizar quem sobe, quem não sobe, quem fala, quem não fala e também dá uma diretriz, né? Qual o assunto? Não é qualquer um subir e falar aquilo que ele acha que... Falar. O que é Estado Democrático de Direito? Sim. E, para mim, coube a missão de falar da maior fake news da história do Brasil, que é a tal da minuta de golpe. Pelo amor de Deus. Inacreditável querer botar na conta de quem quer que seja uma tentativa de golpe no final de 22 ou no 8 de janeiro. Golpe sem arma, sem tropa na rua, sem conspiração, sem nada. E esse assunto a gente pretende explanar lá. A continuidade, então, do que aconteceu em 25 de fevereiro em São Paulo, no meu entender, foi algo excepcional. Nós falamos que queremos uma fotografia para o mundo. Sim. O povo mostrar que não está satisfeito com o que está acontecendo, não é só essa questão de... a questão do Estado Democrático e Direito. Há um descontentamento muito grande com os destinos do Brasil. A população mais humilde, eu tenho conversado com esse pessoal, porque estou dentro do avião, sei que pessoa pobre, dificilmente vai estar de avião, mas estou na rua, estou conversando com esse pessoal. A inflação do supermercado subiu nas alturas. E como é resolver essas outras? quem tem que dar o norte é o presidente da república. Se ele tem ministros incompetentes, tem ministros que meio que faz uma reunião com 38, daí cobra deles apresentar os feitos do seu ministério e não apresentam nada. É porque eles não têm competência para isso, ou não têm liberdade para fazer isso aí, ou estão apenas compondo lá para ver se consegue uma maioria parlamentar para aprovar não sei o quê. Porque a proposta que eles querem aprovar agora é a falta do DPVAT. O pessoal é motociclista, são 32 milhões de motos no Brasil, aproximadamente. Mais uma... A farra voltou, presidente. A farra voltou. Uber. 16 bilas. Uber, aplicativos, os mototaxis, todo mundo vai sofrer com isso aí. E eu costumo chamar a política econômica do governo de menos vacas, mais leite. Porque está matando empresas no Brasil e quer arrecadar mais. No primeiro momento, até tem conseguido arrecadar mais, porque é muito agressiva a marca do governo. Mas isso vai dificultar a média e longo prazo. Acredito que, a continuar como está, a partir de julho teremos problemas seríssimos na economia do Brasil. Deixo claro, no Nordeste que eu tenho andado, converso com alguns prefeitos, têm saudades de mim. Muitos votaram do outro lado, têm saudades, porque não faltou recursos federais para os municípios. Que era da política econômica do Paulo Guedes, menos Brasília e mais Brasil. Não se atrasou o nosso governo o pagamento de décimo terceiro. O Bolsa Família, nós pegamos numa média de R$ 190,00, passando para R$ 600,00, com responsabilidade fiscal. Ninguém deu um volto em nada. Zeramos os impostos federais do diesel, do álcool, da gasolina, do gás. Fez com que o preço da gasolina acompanhe muito São Paulo, baixou dos cinco reais. O álcool chegou na casa R$ 2,50, e agora, com a reoneração, os preços já estão bem acima daquilo que deixamos lá atrás. Então, a população tem saudades, lembra da gente, alguns arrependidos, faz parte, mas eu quero continuar andando pelo Brasil com o apoio do presidente do meu partido, Valdemar da Costa Neto, que eu agradeço, tudo que combinou comigo ele tem cumprido, é homem de palavra, e o nosso partido tem se apresentado para o Brasil como um partido que honra o que fala. Temos quatro letras, que o pessoal está cansado de ouvir, mas é muito importante, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Temos o nosso decálogo, que é a defesa da propriedade privada, que foi relativizada no final de 22, história longa, no caso, comentar aqui. Nós, por exemplo, lá atrás, armamos, facilitamos com regras a arma de fogo para a população, e nosso governo baixou em aproximadamente 30% o número de mortes por arma de fogo, o agro bateu um recorde mês a mês, muito mais para o mérito próprio do agro, o agro é algo que você tem que reverenciar, mas o governo fez essa uma parte, não atrapalhou o agro, não atrapalhou o agro, desburocratizou, desburocratizamos muita coisa, como por exemplo, só quem está no mercado sabe disso, nós revogamos 5 mil normas regulamentadoras, que ajudou a desburocratizar bastante, nós aprovamos a lei da liberdade econômica, lá com o Tarcísio tivemos lá os marcos, BR do mar, o marco ferroviário, que é algo particular do Tarcísio, porque ele é formado lá na Academia Militar Segurança Goulianegra de Engenharia e apaixonado por essa questão, tem dado um banho em São Paulo à administração do Tarcísio, e vamos em frente, pessoal, a live não é para mim, é para vocês, é para falar sobre política municipal, então vamos em frente. vereador, fala um pouquinho. Fala um pouquinho, Calichão, já que você é vereador, Calichão, você vai concorrer à eleição? Acho que vai, não precisa responder, não para evitar responder o crime eleitoral aqui. como é que é curioso, girando na atmosfera do que a gente está conversando na live aqui, a importância da ocupação de espaços, parabenizando o Eduardo pela iniciativa da Ação Conservadora, com o Anderson, com o Maurício, e convidados que venham agregar essa atmosfera que vocês estão propondo, que eu acho que eu jamais vi, apesar da minha idade, não sou tão velho assim, sou um pouquinho mais novo que você, estou com 41 anos, eu jamais vi, presidente, um movimento tão forte, significativo, num momento de período eleitoral, tratando-se de uma esfera municipal, então acho que isso é muito importante, quando um processo desse nasce, lógico que ele nasce com várias problemáticas de ideias de diversas pessoas, a gente viu isso, a gente vê isso o tempo inteiro, preferências de A ou B, mas essas situações, quando acontecem, eu acho que de certa forma elas acabam saindo de maneira positiva, porque eu jamais vi, eu acho que você também não, Mário, com todo o respeito aqui, o presidente também não, um movimento de direita que está tentando se organizar, está se organizando e nascendo no país, dentro da maneira possível para poder evoluir, com todos os percalços, com todos os problemas que nós estamos enfrentando no momento do país, então é, parabenizando Eduardo, o meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, o Mário, porque vocês, sem dúvida nenhuma, fazem parte, são os precursores dessa história de impulsionamento da direita no país, e acho muito bacana eu fazer um pouquinho parte desse processo, queria só agradecer esse momento de vocês aí, e obrigado por tudo, presidente, segue adiante, Eduardo, por favor. então a gente vai chamar aqui, chamar uma pessoa que é da área, Rodrigo Constantino, né, já está nos ouvindo? Opa, boa noite, Eduardo, tudo bom? Ah, tá. Então, deixa eu aumentar o meu som aqui, ver se for dar alguma microfonia. Eu estou vendo um eco meu aqui mesmo, então eu vou ter que tirar meu som. Tem um atraso, viu, Dudão? Não, calma é que eu vou dar um jeito agora. É só um delayzinho aí. Consigo fazer a pergunta agora? E ouve já? Não tem jeito, né? Tudo bom, Rodrigo? Pode mandar ver aqui, deixa eu botar. Tá, bom, primeiro lugar, turma, queria agradecer bastante aí a iniciativa, né, parabenizar também a Alina da Conservadora, que o Eduardo está tocando aí, muito boa, e se ativou, o Brasil precisa desse tipo de iniciativa, né, e quero pegar o gancho que o presidente disse da questão da economia e do PIX, para dar um exemplo da importância do PIX, pelo menos para nós, hoje o programa 4x4, só sobrevive meio a PIX, só por meio de generosas doações por PIX, então o PIX viabilizou o programa de domingo que já se tornou tradicional aí na direita brasileira. E eu quero pegar esse gancho, presidente, nós estamos vendo agora rombo fiscal gigantesco, o senhor entregou um governo com a casa em ordem, com o ministro Paulo Guedes, nós estamos vendo o que está contando com as empresas estatais politizadas, dando prejuízo, que elas também foram entregues em ordem e com lucro, nós estamos vendo a questão do agro que o senhor mencionou, hoje todo mundo assustado com um governo que voltou a flertar com o MST e demonizar o agronegócio e por aí vai. Até os tucanos e liberais de mercado que fizeram ela estão com medo. A pergunta é muito direta, presidente. O senhor acha que o Brasil aguenta até 2026? A gente está vivendo uma espécie de governo Dilma 3.0? O que mantém alguém na cadeira presencial é a economia. O governo atual pegou o V0, o vento de cauda da nossa economia lá atrás. Só o Ministério da Infra, do Tarcísio, tinha contratado para os próximos 10 anos um trilhão de reais. Se eu não me engano, 40 mil quilômetros de ferrovias privadas. Nós tínhamos já acertado por decreto as eólicas offshore lá na costa do Nordeste, aqueles cataventos, para produzir energia equivalente a 50 Itaipus, tudo com recurso privado, nada público. As ferrovias, algumas ainda em andamento, foi terminada, privada também a Norte e Sul. A economia nossa te havia voltado em ver, havia uma confiança muito grande do mercado em cima do Brasil. As estatais estavam dando lucros enormes, lá atrás davam prejuízo. Ou seja, e quando o governo assumiu e começou a dar palpite em tudo, a lotear essas estatais e os seus conselhos com companheiros, o mercado foi vendo que não tinha aquela segurança para investir aqui. O pessoal foi tirando o pé do acelerador, não podia tirar de uma vez, porque as obras em andamento tinham que continuar. Eu não acredito, Rodrigo, eu quero ver o meu país, eu estou torcendo quanto pior, melhor, mas eu acredito que julho, agosto, estaremos aqui numa situação bastante complicada, até porque o governo não tem capacidade de reação, o pessoal não confia mais. Quando ele cria um problema gratuito com Israel, Israel é um país, se não me engano, tem 25% do prêmio Nobel e é de lá. É um país que, por exemplo, a nossa Embraer, uma parte considerável de tecnologia e peças, vem de lá. se esse acordo, se essas relações forem cortadas, nossa aviônica fica no chão. Certos insumos para a agricultura também deixarão de vir para cá. O nosso agro vai sofrer muito. Ou seja, eu estou vendo um caos pela frente com esse governo que tem 38 ministros, que bate cabeça o tempo todo e as reuniões que eu faço pelo Brasil, às vezes eu pergunto, alguém aí me cita o nome de três ministros do atual governo? Ninguém sabe. Alguém me cita uma boa obra nesses 15 meses do atual governo? Ninguém cita nada. Muito pelo contrário. Então, lamentavelmente, a situação é bastante complicada do Brasil e as pessoas que se empenharam para me tirar e botar esse cara lá é que deve dar uma resposta à sociedade. E parece que o sistema trabalhou bastante nisso aí. Talvez faça parte do teu debate, partir logo mais a tua live daqui a pouco, 4x4, a questão aí dessa censura do Brasil que não começou a gara. Começou lá em 2020, mais ou menos, basicamente, em cima do pessoal da direita. Eu desconheço, pode ser que tem, mas eu desconheço gente de esquerda que teve sua página desmonetizada, que foram obrigada a sair do Brasil, que foram detidas. A gente desconhece aí. Então, houve um direcionamento muito grande nas mídias sociais, as demais toparam, o tweet topou lá atrás também. Quando o Elon Musk comprou o tweet, agora é o X, isso começou a mudar. Então, nós podemos dizer que hoje temos uma imprensa social, livre, que é a nossa mídia social do X, o Twitter, e esse caso que estamos acompanhando é coisa aí que é inacreditável, mas confesso com todo respeito a vocês, não é novidade para mim, porque eu senti na pele esse problema todo. A gente espera que há quem de direito no Brasil, que não é o povo, tome as devidas providências para te voltar à normalidade e sonhar com o Brasil melhor e fazer com que a vontade popular em todos os aspectos seja aceita e reconhecida aqui no Brasil. Maravilha. Obrigado, presidente. Sei que está cansado aí também, né? Se quiser complementar, Constantino, manda a ver. Não, não, eu fico agradecido pela resposta, todo mundo está vendo esse quadro muito preocupante, não só na economia, como nas questões das liberdades básicas. Hoje o nosso programa 4x4 vai ser todo ele dedicado a esse assunto, então agradeço, até mesmo a chamada e uma vez mais, Eduardo, eu volto a parabéns com esforço a iniciativa de vocês na Aliança Conservadora. Eleição municipal é algo muito importante pela capilaridade que isso vai produzir depois, acho que vocês têm plena consciência disso, né? Então, agradeço muito a iniciativa de vocês, um abraço aí para o Mário também, para o Carlos e até a próxima. Obrigado, então, Constantino. Obrigado, Constantino, pelo elogio. A gente procura aproveitar as oportunidades que nos aparecem, tudo feito de bom coração, a gente copia muito do que acontece aí nos Estados Unidos, o senhor sabe melhor do que nós aqui que aí a política tem uma pegada muito mais profissional, não se pensa apenas na próxima eleição, se pensa para daqui a 10, 15, 20 anos. A notícia ruim é que o Brasil está atrasado só uns 40 anos, mas a boa é que agora as estruturas começam a se movimentar, as pessoas já conseguem, muitas delas, se identificar como conservadoras, isso significa que é cada vez menos votos daquela pessoa que foi conservadora e acabava sendo emprenhada pelos ouvidos e votando no pessoal da esquerda, já conseguem falar sobre uma tributação menor, você já consegue falar atingindo um público muito maior, né? redução do tamanho do Estado e isso também se deve a trabalhos de pessoas como você que tem curso, que tem livro, inclusive livro sobre os pensadores, os pais do liberalismo, o Pauline Padres, o John Locke, então parabéns para você também por ter feito esse arcabouço e cada um de nós dentro das nossas possibilidades contribuindo, não para um movimento propriamente dito à direita, né? Porque eu sou daqueles também que não gostam muito de fazer essa generalização, mas fazendo o certo, fazendo com que a nossa família seja preservada, enxergando os valores do nacionalismo, de Deus, Padre, família e liberdade. Mário, falando em Estados Unidos, conta para a gente então como é que foi lá o jantar com o Donald Trump, o que você percebeu das pessoas que estavam ali? Conseguiu traçar algum paralelo com o presidente Jair Bolsonaro? Como é que é o Trump ali na mesa? É igual o presidente assim, tranquilo? Senta, vai e fala? Igual o meu presidente não, mas é legal, tá? Se eu falo aqui, eu desço, Bolsonaro first, né? É, sem dúvida. Mas é uma coisa que eu acho interessante, presidente, que lá eles fazem com o Trump o que fizeram com o senhor aqui, né? Eles pintam uma imagem assim do Trump como se fosse uma pessoa de difícil convívio, como se fosse uma pessoa que é cheia de nove horas, né? E não foi isso que a gente viu não, viu, presidente? E uma coisa que eu percebi e não posso deixar de contar também é que às vezes a gente está aqui, né? Convivendo com o senhor, convivendo com o Dura, com o Carlos aqui, né? E às vezes a gente perde a dimensão do tamanho do respeito que o americano tem pelo senhor. Porque a forma com que ele se dirigiu no jantar, falando, olha, eu estou atento ao que acontece no Brasil, acho muito injusto o que estão fazendo com o seu pai. O Trump contou a história da tua pagada na mesa? Contou, contou. Tinha um pessoal ali que são grandes doadores dele, um deles, inclusive, tinha doado, se não me engano, 25 milhões de dólares, falou o Trump. O cara da DC Comics, né? Que estava... Ele falou, olha, eu vim para cá praticamente sem nada, se não me engano, ele é de Israel, né? É, aí ele começou ali reformando empresas falidas, né, Eduardo? E aí ele falou, olha, eu vivi o sonho americano e eu sei que isso tudo está em seríssimo risco. Ele quase chorando, só de contar sobre a possibilidade do não retorno do Trump. Mas eu acho que a maioria ali é bem confiante. Eu acho assim, presidente, o que a gente às vezes não percebe é que o americano não conhece de fato o que acontece no Brasil. Eles são muito... Os Estados Unidos, né? A política americana, a economia americana. E quando você vê numa roda de pessoas assim, presidente, o presidente Trump falando do senhor significa que a gente saiu da esfera nacional. a história do senhor está sendo contada no mundo e o respeito com que ele trata o Eduardo lá, presidente, o respeito com que os americanos tratam o Eduardo lá é algo impressionante, porque o americano ele não é assim. O americano não dá essa bola para o brasileiro, sabe? Eles são... É isso que eu falei, eles são extremamente ligados na história dos Estados Unidos, na economia, na política dos Estados Unidos. Você perceber que um presidente americano conhece a história do presidente Bolsonaro, conhece o filho dele, é algo que só quem... Eu já morei lá, só quem conhece o americano sabe como eles, nesse aspecto, não ligam para o resto do universo. Eles são o centro do mundo. Eu sempre sinto um dado para as pessoas terem uma dimensão. Só 30% dos americanos têm passaporte. Ou seja, só 30% dos americanos, via de regra, viajam pelo mundo. É isso aí. A esmagadoríssima maioria só viaja internamente. É verdade. Nós abrimos lá com o nosso então ministro do Turismo, Gilson, nós desentamos de visto canadenses, americanos, australianos, japoneses para vir para o Brasil sem visto, sem burocracia. Bem, o atual governo revogou isso no começo de janeiro, mas parece que ele revogou a revogação dele. Viu que a besteira é muito grande, né? Porque o turista faz falta, em especial, na costa do Brasil, especial, né? E o Nordeste está sofrendo muito com a falta de turismo também. Isso foi muito divulgado na internet. Então, é. Até pode ver. Nós sentamos aqui com o Adolfo Saxida, nosso ministro da Minas de Energia, né? que pegou a reta final ali, a documentação, a legislação para explorarmos urânio em Santa Quitéria no Ceará. E também, lítio aqui no Vale de Quintinhonha. Lamentavelmente, o Macron veio para o Brasil, ele não veio aqui para ver e dançar, né? E aqui, o governo assinou um acordo, que não vi ainda o acordo, praticamente entregando as nossas minas de urânio à França, que está perdendo urânio da África. Ou seja, é o outro assunto que você... Eu acho que mereceria a gente fazer uma live de vez em quando, já com assuntos pré-determinados, para discutir até da minha experiência qual é o potencial do Brasil e o que foi feito com o Brasil ao longo das últimas décadas. Inclusive, a reserva Yanomami, como é que começou a reserva Yanomami? Estava dentro do Congresso em 1992. Como começou essa indústria da demarcação de terra indígena? E por quê? Como diz até o Aldo Rebelo, parabéns Aldo, é palmeirense, né? O Aldo fala muito bem, eu fui colega dele no parlamento, é do PCdoB, agora está no MDB, mas tudo bem, falando então do poder, os três poderes na Amazônia é o Brasil, o poder paralelo do tráfico e o das ONGs também, que é o mais poderoso de todos. bilhões que vêm para dentro do Brasil para uma minoria, evitar, por exemplo, que você conclua o asfaltamento da Berta 19, Porto Velho, Manaus, que você faça uma hidrelétrica quase que inútil, que é de Belo Monte, que funciona em fio d'água, funciona há poucos meses por ano e não tem o aproveitamento do seu potencial índico todo, que tinha lá, talvez lá, na época, não sei se era sapo, se era peixe, que não podia mexer com esse ecossistema, então essas questões todas, a ferrovia, o ferrogrão, essa que vai de Sinop até Miritituba, 900 quilômetros, está praticamente cinco anos parada por questão ambiental, por uma ação do PSOL, julgou o Supremo e o ministro, com a decisão monocrática, manter essa rodovia aí, essa ferrovia aí, parada, que traz prejuízo para todos nós, nós podemos, podíamos pegar o que se produz nessa região, que é um potencial agrícola da região de Sinop e levarmos com 30, 35%, entregar mais barato por causa do frete para exportação, e o que vem de lá para cá também, usando a ferrovia, o que vem de lá para cá também chegar mais barato no centro do Brasil, as pessoas todas, as últimas coisas nós resolvemos, nós desblocatizamos aí com, foi com o Tarcírio essa aí, a questão lá da ferrovia norte-sul, foi concluída, então o Brasil é um país fantástico, mas ele é travado por essas questões ONGs, tráfico, já parece, já está influenciando bastante na política brasileira, e o Estado ineficaz, com pessoas incompetentes, ocupando ministérios, outras pessoas também bastante duvidosas, ocupando aí, estatais, bancos oficiais, então, acho que vale a pena a gente um dia tratar esse assunto, mas o assunto importante aqui, eleições municipais, é isso mesmo? Presidente, eu quero ver se o senhor tem palavra, o senhor falou que vale a pena uma live periódica, e eu já boto à disposição o meu canal no YouTube, que eu construí com o meu trabalho sozinho, entendeu? Sem ajuda de ninguém, mas se o senhor quiser, está à sua disposição, é isso, Carlos, sozinho, você faz esse favor para mim? Ô Carlos, a nossa mídia social, no mundo, qual a classificação dela entre chefe de Estado, um tocante, interação, interagir? Nossa, impôs 0102. É, presidente, isso varia muito de acordo com a quantidade de pessoas que vivem naquele país, mas assim, questão de percentual, acredito que seja entre as cinco maiores do mundo o envolvimento das suas redes sociais com as pessoas, não pelo meu trabalho, mas eu creio que muito mais pelo que você tem a falar, do que você tem a colocar representando a população que as redes sociais do senhor ganham esse prestígio todo, não só no Brasil, como no mundo de uma forma geral. Você está falando de rede social, já engatilha aí para a entrada do Gaia, tem um vídeo ali do presidente com Elon Musk em maio de 2012, bota esse vídeo e quando retornar já vem o Gaia que é assunto dele aí na rede social. Até que eu chamei de mito da liberdade, foi esse? Acho que é esse vídeo aí. E não é fácil manter a verdade em qualquer lugar do mundo. Tanto é, quando você comprou um Twitter para muita gente aqui no Brasil foi como se fosse um grito de independência dos anos anos depois do que ocorreu aqui. Então, mais do que torcemos o nosso governo trabalhará para encarnar o seu espírito, da importância da liberdade para todos nós e quer dizer mais fazer com a minha verdade. Essa nossa liberdade simbolizada por esse telefone celular não pode se calar. E tudo que você puder fazer para o mundo nesse sentido fará por nós também e nós fomos eternamente grato. Fará por nós também e nós fomos eternamente grato. Gair, a palavra está contigo. Boa noite, boa noite, presidente, como é que está o senhor? Tudo bem? Eduardo, Carlos, Mário Frias. Eu acho que só o presidente Eduardo pode me escutar, né, Eduardo? Isso, só o presidente escuta, mas se direciona alguma coisa para o Carlos e para o Mário eu emendo para eles. Depois você dá um cascudo no Anderson que esqueceu de levar ao som do computador. Posso tirar daqui então? Caiu? Pronto, o enviar está aqui. Bom, o envio? Presidente, em relação ao Elon Musk, né, que aparentemente comprou a briga pela liberdade da expressão no mundo todo, hoje ele é visto pelo mundo inteiro como o maior guerreiro em prol da liberdade de expressão, eu vejo um argumento da imprensa brasileira e por parte da esquerda dizendo que ele é apenas um bilionário que quer interferir na política brasileira. o argumento que ele está usando é justamente que autoridades aqui não respeitaram a constituição do nosso país e por isso ele acreditava que não poderia seguir tais decisões por serem ilegais. O que as pessoas esquecem do Elon Musk é que ele é um cara que está, ele é o maior produtor de casas populares do mundo, né, as pessoas falam isso. Ele construiu uma casa que possui todos os aparatos dentro dela vendida a 10 mil dólares e distribui essa casa para regiões mais pobres do mundo. Ele é um cara que desenvolveu tecnologia para extração de água nos lugares mais inóspidos da África ajudando a população daquela região. Ele tem uma empresa de energia solar também da qual ele oferece painéis solares para populações isoladas na Ásia e na África. Sem falar um cara que está criando aí os foguetes que estão levando os satélites criando uma internet gratuita para que o mundo inteiro possa ter acesso a informação. Então, o Elon Musk que está sendo pintado hoje é aquilo que a esquerda sempre faz. destruir completamente a imagem daquelas pessoas que defendem algo contrário ao que eles defendem. E hoje está aí essa campanha de destruição de imagem do Elon Musk. Aí eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor esteve com ele em maio de 2022, qual foi a percepção que o senhor teve do Elon Musk? Olha, eu vejo ele uma pessoa tímida, ficamos aproximadamente uma hora juntos. Augusto, tem uma luz do Silvio Nogueira comigo, então, as autoridades. Ele mais ouviu do que falou, mais ouviu do que falou, mas eu, esse vídeo está bastante curto, né? É um pouco maior essa conversa, essa vez que eu dirigi a palavra para ele, até eu chamei de mito da liberdade, parece que eu estava adivinhando, né? O mito da liberdade. E a nossa liberdade, hoje, em grande parte, está nas mãos dele. a ação que ele está exercendo, o que ele tem falado, e não tem se intimidado, e tem dito que vai botar para frente, tá? Essa ideia de lutar por liberdade para o nosso país. Ainda bem, né? E, afinal de contas, esse pessoal da esquerda, quando traz alguém para cá, é gente da ditadores, como, por exemplo, o tapete vermelho para o Maduro, entre outros que vêm para cá. Então, a liberdade, eu vejo com algo tão essencial quanto o oxigênio que nós respiramos. Ele é uma pessoa de fala pouco, como disse, tímida, mas ele tem bala na agulha, vamos assim dizer. É um dos homens mais ricos do mundo e que trabalham por essa liberdade. Outros riquíssimos também, você pode falar melhor do que eu, Gaia, usa o poderio, o dinheiro que tem, que são bilionários também, para fazer exatamente o contrário, tá? Nem para nos tentar escravizar, impor a sua vontade de forma ditatorial. Então, o Alamance, que é um símbolo, essa briga que ele assumiu agora, que eu vou ouvir daqui a pouco, o 4x4, do Rodrigo Constantino, que temos mais notícias amanhã, porque o Alamance disse que vai divulgar tudo o que ele recebeu por parte do TSE especial, Tribunal Supereleitoral, para como é que eles eram pressionados a interferir desde 2021, no destino da política brasileira, dando uma força enorme para a esquerda. Por isso, você vê esse pessoal da esquerda aplaudindo as pessoas que nos oprimem. Então, isso, vindo de fora, de forma documentada, é um alívio para nós. E, Gaia, eu tenho certeza que você e outros parlamentares, não só da Câmara, como do Senado, vão de forma bastante equilibrada, buscar maneiras de colaborar com o Alamance. É este momento, é essa hora para nós aqui, realmente, falar que voltamos à normalidade, estamos voltando a respirar liberdade em nosso Brasil. Aproveito aqui para eu me despedir, dar um abraço a todos, muito obrigado. Vamos pegar o 4x4 agora do Rodrigo Constantino e eu estou indo para casa que amanhã cedinho parto para Cuiabá. Com toda certeza vai ser uma festa muito bonita para o deputado lá, o nosso Abílio, com a Malha também, entre outros. Estaremos no final da tarde lá em Diamantino e no dia seguinte está acertado, uma aldeia indígena, parecês, e logo à tarde o evento também lá na cidade de Campos Novos do Parecido. E retorno para cá na quarta-feira, na quinta, Fortaleza, sexta e sábado, eu acho que vai ser Paraíba, se eu não tenho... Acho que é paraíba que iremos aqui continuar essa andança pelo Brasil. Antecipadamente, agradeço a todos, especialmente o nosso Nordeste, que tem me tratado de forma muito carinhosa. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. A gente vai... Eduardo, só... Os convidados, além do Gaia, que está conosco aqui agora, eu vou pedir para ele falar daqui a pouco um pouquinho sobre a ida ao Parlamento Europeu, mas também o deputado Zucco, deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Rodrigo Valadares, do Sergipe, vai trazer aqui um pouquinho da percepção de como é que é você ser conservador, um deputado mais à direita. Pode olhar aqui. No Nordeste, uma área mais identificada com a esquerda, dentre outras pessoas, deixa eu ver a minha imagem aqui, porque tem mais gente e eu estou esquecendo certamente de gente aqui. Calma aí. Marco Antônio Costa, Carmelo Neto, presidente falou que vai estar em Fortaleza para o lançamento da candidatura, pré-candidatura do deputado federal André Fernandes para a Prefeitura de Fortaleza, mas também está lá o estadual Carmelo Neto, Rafael Nogueira, deputado Paulo Elisic, delegado de São Paulo, Café com Férre, Rafael Ferre, economista, e os outros aqui eu já acabei falando. Gaia, se puder falar um pouquinho sobre o objetivo dessa viagem, amanhã a gente está embarcando para a Bélgica, para Bruxelas, que é a sede do Parlamento Europeu, conosco também irão outros deputados, se puder citá-los, quem de cabeça lembrar aí da comitiva, e também solicito a vocês para quem porventura quiser conhecer um pouquinho desse projeto que eu e o Carlos, a gente está iniciando a Ação Conservadora, o link está lá como o primeiro link, o primeiro comentário fixado no YouTube, e Gaia, semana que vem, Bruxelas, se puder falar um pouquinho da gente. Falo, falo sim, mas antes, Eduardo, eu acabei de receber aqui uma informação de que o Alexandre Moraes emitiu mais uma decisão, Alexandre Moraes acabou de incluir o Elon Musk no inquérito das fake news, não é brincadeira, acabou de, diante do exposto, determina a inclusão de Elon Musk, dono da CEO da Chief Executive Officer da plataforma X, para ser incluído no inquérito 4874, e determinou ainda que a provedora se abstenha de desobedecer quaisquer ordens judiciais já emanadas, inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado nessa supermorte. Então, eu acho que daqui a pouco o próprio Elon Musk vai ser bloqueado do Twitter, ou pelo caminhar das coisas aqui, o Twitter a qualquer momento vai ser derrubado aqui no Brasil. A gente está indo lá no Parlamento Europeu, dando continuidade a uma comitiva que a gente fez nos Estados Unidos para tentar trazer a atenção do mundo para o que está acontecendo no nosso país. Uma peculiaridade desse avanço totalitário que está acontecendo no Brasil é que ele desenvolveu uma técnica de camuflar a ditadura usando bandeiras da virtuosidade, da defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e junto com a imprensa também, da extrema imprensa que passa uma maquiagem em cima disso tudo e impede que o mundo realmente reconheça o Brasil como sendo a ditadura que ele é. O objetivo dessa viagem no Parlamento é justamente denunciar o que está acontecendo no Brasil. As violações aos direitos humanos, a perseguição política por parte de autoridades usando a máquina estatal, a ditadura da toga ou do judiciário diz respeito às nossas constituições, às nossas constituições. Então, como a imprensa daqui faz um trabalho muito bom no que diz respeito a esconder as aberrações, as atrocidades cometidas por algumas pessoas aqui do nosso judiciário, a nossa intenção é levar esses fatos para o mundo para que o mundo possa reconhecer e a imprensa mundial possa quebrar esse véu, esse silêncio que está lá fora. eu acredito que essas viagens nossas têm sido muito frutíferas, eu talvez até me arrisco a dizer que o motivo do Elon Musk está hoje mencionando a situação no Brasil é devido a essas informações que nós estamos levando para fora, isso só nos Estados Unidos e agora a gente vai fazer também no Parlamento Europeu, porque a impressão que nós temos, Eduardo, é que aqui dentro do Brasil, usando os mecanismos dentro do Brasil, as ferramentas do Brasil, o sistema está totalmente aparelhado, todas as possibilidades de reação já foram anuladas, canceladas, o que nos resta agora é divulgar para o mundo que está nascendo uma nova ditadura, uma ditadura dos maiores países do mundo, das maiores nações do mundo e está sendo feito de forma velada. E eu disse lá nos Estados Unidos que a diferença do Brasil e da Venezuela, a única diferença do Maduro para o que está acontecendo aqui, no caso, Hugo Chávez, o que está acontecendo aqui, é que o Hugo Chávez cometeu o erro de não incluir a imprensa na ditadura, ou ele executou a imprensa, enquanto no Brasil o que eles fizeram, eles cooptaram a imprensa e a imprensa hoje trabalha para maquiar o que está acontecendo. Acabou que saiu o meu som aqui, estou falando, calma aí que deu a microfonia. Sensacional, então, agora, o Elon Musk, se eu entendi bem, ele está na condição de investigado? Tá, ele foi incluído agora no inquérito das fake news e a determinação é que ele não possa, que ele não reative nenhum perfil cujo bloqueio foi determinado por essa Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, sou pena, de multa diária de 100 mil reais por perfil. Uau, eu não tinha ouvido essa parte. 100 mil reais por perfil se for reativado. A gente quer dizer que o Elon Musk tem bala na agulha para 100 mil reais aí toda hora, dá para reativar uns perfis aí, Elon Musk. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Reativar 10 perfis é 1 milhão por hora. 1 milhão de reais por hora. Zucco, Carmelo Neto, então, estamos com eu, Gair, Zucco, Carmelo Neto, Rafael Nogueira, Marco Antônio Costa. Marco Antônio Mello. Pessoal, a gente está convidando aqui os demais participantes, cada um, para dar a sua contribuição. Lembrando a vocês que no nosso projeto da Ação Conservadora a gente está abrindo novas vagas agora. Então, a gente vai começar a segunda turma da Ação Conservadora. Foi um pedido diário de vocês. Muita gente que está interessada em política, não só com as suas pré-candidaturas, mais gente que quer trabalhar na assessoria. Lembrando que para as pessoas que vão começar agora essa segunda turma, vai ter também a oportunidade, não vai ficar aberto para sempre, mas vai ter também a oportunidade de ter acesso ao Prepara Brasil, que também é um curso sensacional, um treinamento, onde eu falo junto com pessoas como Ana Campagnolo sobre feminismo, Nicolas Ferreira de cristianismo, Damaris sobre aborto, Rogério Greco, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais. A gente fala sobre o sistema carcerário brasileiro. Então, na verdade, é quase que o mínimo que você precisa saber para entrar no campo político, seja como pré-candidato, seja numa assessoria, ou seja mesmo um debate em rede social ou uma liderança local que você pretenda se formar. Para ter acesso, o link está, o primeiro comentário fixado no nosso YouTube, o link está lá, açãoconservadora.com.br, aproveite, acesse, as vagas, elas são limitadas. Depois de falar com o Gustavo Geyer, eu não aguento mais olhar para a cara de político, então eu quero conversar com o Rafael Nogueira. Rafael Nogueira, reserva acadêmica do movimento conservador, figura rara, um professor de história sério, adoro muito os vídeos dele que são colocados lá na Brasil Paralelo, inclusive, quando eu comecei a assistir os documentários da Brasil Paralelo, foi principalmente por causa do professor Rafael Nogueira contando, resgatando a história do Brasil e isso enriquece o nosso discurso e vira e mexe, a gente dá uma pitada de um pouquinho dessa história lá no nosso, lá no Congresso Nacional. Então, Rafael, obrigado aí pela sua presença. Está falando de Santos? Agora Florianópolis, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Florianópolis, Florianópolis, perfeito. Acabou que eu confundi, né? Você agora está no governo estadual de Santa Catarina. Exatamente, aqui com o governador Jorginho Melo, a Frente da Cultura em Santa Catarina. Rafael, explica pra gente um pouquinho qual a importância de você saber a história ou melhor, por que a esquerda ela tenta tanto reescrever a história? Qual é o valor que isso daí tem? Eduardo, te agradeço muito pelo convite e pela pergunta também, porque isso é extremamente importante, muita gente não compreende. O que é o que está acontecendo agora? Que a gente tem aquela sensação de que estão contando uma história falsa e estão conseguindo prender pessoas até deixar com que pessoas tenham doenças, venham a falecer, estão conseguindo perseguir, desmonetizar canais, etc. Por quê? Porque se diz uma história de que existe um grupo que está se comportando quanto do maluco lá, eu não sei, aquele maluco lá do século XX na Alemanha. E a gente sabe que muita gente que fala isso, que faz parte da histeria acadêmica, de que tem um nazismo chegando aí no Brasil, não acredita nisso. Tem muita gente que não acredita, não acha que isso seja realmente verdade. Elas simplesmente se utilizam de uma certa histeria para poder perseguir o outro lado da democracia, que é a direita. Que desde quando havia uma maioria silenciada, o presidente Bolsonaro conseguiu reunir isso e venceu 2018 e fez um belo governo aí do qual tive a honra de participar, a gente tem que reconhecer que democracia só há quando tem esquerda e quando tem lugar para a direita. Quando a história é mal contada no período presente, isso enseja a perseguições. Quando a história é mal contada no futuro, isso vai erradicando todo um grupo, todo um lado da sua ação possível. Então, se a gente deixar, por exemplo, que só a esquerda... Eduardo, eu até te agradeço pela apresentação que você me fez muito oportuna, porque se só a esquerda escreve a história, a gente imagina como é que nós seremos retratados, sobretudo o presidente Bolsonaro, no futuro. A gente sabe que pessoas que lutam com bíblias nas mãos como se fossem malvados, com fuzis e maltratando inocentes, essas pessoas vão ser retratadas como heróis e aí, no futuro, todo o nosso pensamento vai ser, o nosso pensamento, os nossos valores, tudo aquilo pelo que a gente luta vai ser condenado como um absurdo. E também na construção de falsos heróis. Ontem a gente teve o primeiro encontro pessoal da nossa primeira turma da Ação Conservadora, ocorreu aqui em Brasília, a gente vai preparar esse segundo encontro em São Paulo, mas antes de mais nada você tem que se tornar membro da Ação Conservadora e nesse encontro eu falei de uma experiência pessoal, que eu cheguei em casa e eu falei para o meu pai que me ensinaram, que o seu geografia me ensinou que o Lamarca era um herói, que o Marighella era um herói, etc. E meu pai, quando eu ouviu aquilo dali, deu um salto dessa altura e depois me chamou, olha, vem cá que eu vou contar uma história para você. E aí eu me lembro também de uma coisa que o Gustavo Gayer fala muito bem, que se os pais tiverem uma relação próxima com seus filhos, se eles olharem o que eles estão aprendendo nos livros escolares, se eles conseguirem conversar com eles para ver todo dia, olha, como é que foi a sua escolinha hoje, etc. Se uma geração de pais fizer isso, a doutrinação ideológica. Então eu vejo também muito por esse lado dessa guerra cultural. Eu inclusive acredito que nós, enquanto parlamentares, temos um trabalho muito maior enquanto pessoas de destaque da sociedade e não apenas como legisladores, como fazedores de lei. E nesse ponto, eu acho que esse ano a gente tem uma oportunidade sensacional que é nessas eleições municipais. Eu vou direcionar agora para o Zucco, que foi o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul em 2018 e agora é o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul em 2022. Eu confesso que de cabeça eu não me recordo se algum outro político conseguiu fazer essa proeza, mas Zucco, passa para a gente a percepção, como é que está as suas andanças pelo Rio Grande do Sul, como é que está funcionando a questão da construção da militância local. Você que tem um baita desafio adiante aí, frente ao PL, a gente sabe que é um partido que tem um histórico, um recall de ser um partido fisiologista. Não faz muito tempo assim, o vice de Lula, o José Lencar, ele era do PL, antigo PR naquela época. Então, conta um pouquinho para a gente aqui como é que está sendo essa experiência no Rio Grande do Sul e depois eu vou lá no Nordeste com o Carmelo Neto para ver essa questão de como é que é você ser realmente um conservador no Nordeste. Zucco. Bom, antes de mais nada, quero agradecer Edu, Gaia, meu irmão, Carmelo, Rafael, Marco Antônio, que a gente não conseguiu se falar, que estava aqui em Porto Alegre. Ah, está aqui agora. É, e logicamente que eu queria falar para o mito, já que o Abril Vermelho do MST não está dando certo, e ele realmente valorizou o nosso agro. Também o Mário Frias que passou por aí, o Carlão. Edu, olha só, o presidente Bolsonaro não é mais um CPF, ele é um movimento. O PL, logicamente, ele tem muitos parlamentares pré-candidatos, seja vereador e prefeitos, linkados ao presidente Bolsonaro. Existem aqueles anteriores à entrada do nosso presidente, mas eu não tenho dúvida, Edu, que aqui no Estado do Rio Grande do Sul e também São Paulo, Santa Catarina, enfim, todos os Estados da Federação terão um grande aumento de parlamentares de direita. Não há dúvida, para tu terem essa ideia, nós temos aqui 35 vereadores da capital gaúcha e Porto Alegre. nós estamos com uma nominata com quase 85 pré-candidatos, teremos que fazer um grande fruto, isso é prova que o nosso presidente Bolsonaro realmente fez a mudança na política do nosso país. Nós estamos andando o Brasil afora, eu já acompanhei o presidente, é impressionante o carinho, o respeito que ele tem, que as pessoas pedem para que ele volte e eu sou um deles que acredito muito que em 26 o presidente estará à frente do nosso país. E agora é realmente continuar escutando essas narrativas, esses dias eu estava dando uma palestra, eu quero poder participar ativamente da ação conservadora, te parabenizo a você, ao Maurício, ao Anderson, ao Carlos por esse brilhante curso, peço que você se inscreva nesse curso, todos os pré-candidatos que estão na audiência têm que acessar esse curso, porque já sai muito à frente de outros que não têm o entendimento da política nacional. Então, é muito importante que vocês entendam que as baleias não foram importunadas, os cartões de vacina não foram o problema, os móveis estão nos mesmos locais, ou seja, vão aprender sobre narrativas mentirosas da esquerda, vão aprender que o MST é um grupo criminoso que não só invade terras, mas que comete crime do esbulho possessório, crimes ambientais, dano ao patrimônio, extorsão, trabalho análogo à escravidão, mais uma narrativa da esquerda que diz que é um movimento social. Vão aprender a importância de um comitê, vão aprender a importância de pautas que realmente são necessárias para serem uma caminhada e é um pré-candidato. Então, Edu, eu não tenho dúvida que esse ano ele vai eleger milhares de vereadores, centenas de prefeitos, que vai fazer uma grande base para 2026. E para isso, vocês têm que se preparar e a ação conservadora é um curso que já, quem não se inscreveu, está atrasado. Obrigado, Zucco, obrigado pelas palavras. Realmente, é um esforço que a gente faz muito disso aí fora da hora de trabalho, durante os finais de semana. Por exemplo, nosso primeiro encontro pessoal foi ontem, sábado. Hoje, domingo, a gente está aqui fazendo mais uma super live. Conseguimos trazer em cima da hora aqui o presidente Jair Bolsonaro. Confirmou hoje, no final da manhã, a gente rodou a imagem com ele de maneira bem rápida, bem célebre. E aí, a audiência veio junto, com praticamente zero divulgação apenas na minha rede social. Na rede social nem foi vinculada do presidente, nem no YouTube dele rodou aqui a nossa transmissão ao vivo. E ainda assim, nós te dão esperto aí, me confirma, Anderson, chega de 130, 150 mil pessoas simultâneas. A gente agradece ao programa 4x4 que fez a transmissão enquanto o presidente esteve aqui. Também, ao Fio Diário, gosto muito, Paulo Figueiredo, Marco Antônio Costa, dentre outros, daqui a pouco o Marco Antônio vai falar aqui também. E do meu lado, a gente está com um cara que não para de crescer. É quase que um bebê, o garoto, todo dia que eu vejo ele, as camisas estão mais grandes. O Marco está maior, o Marco está maior. Maurício, obrigado aí, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Zuko, Nogueira, Marco, Carmelo, é um prazer estar com vocês, com toda a audiência. E Eduardo, eu acho que isso era um dos pedidos que o pessoal mais fazia para nós nos últimos meses, desde que a gente lançou a ação conservadora no início do ano. tanto no direct quanto nos lugares para onde a gente foi, para abrir uma nova turma. Até deputado me pedia para passar para os pré-candidatos deles a prefeita e senador. Isso foi bem legal, bem legal. E não é deputado de direita, não. Inclusive, o seu negócio, eu prometi que vou passar depois com Carmelo Neto para passar um pouquinho da percepção de como é que é ser conservador no Nordeste, mas eu queria ouvir o Marco Antônio também sobre isso daqui, que a gente está organizando bastante nossas ideias, sabendo nos identificar, nos definir como conservadores, mas no meio político ainda tem muito aquilo, direita, o cara do centrão, etc. Eu sou do partido de que sempre que possível a gente tem que trazer essa pessoa que é mais de centro ou uma pessoa que nunca ligou tanto para a ideologia, sempre priorizou mais a questão das emendas parlamentares, de puxar esse cara para o seu lado, de colocar o Lavo de Carvalho dentro da sua vida, fazer ele entender o que a gente quer quando a gente fala das bandeiras Deus, Pátria, Família e Liberdade. Ontem nós fizemos o primeiro encontro presencial dos membros da ação conservadora e a gente discutiu ali vários assuntos, principalmente a questão das eleições desse ano, tinham várias pessoas que vão concorrer, outras pessoas que vão trabalhar nos bastidores e que estão se preparando dentro da ação conservadora e várias questões ali de como está funcionando os partidos e tal, a gente refletia com eles sobre o nível de organização da esquerda comparado a nós. O professor Olavo já falava, a gente olha, a esquerda tem partido desde 1922, a gente está começando a engatinhar, mas hoje a gente já está se organizando, a direita conservadora já acordou, graças muito, a todos os alertos do trabalho do professor Olavo de Carvalho e hoje a gente está fazendo esse movimento, ainda é um movimento inicial, a gente tem erros e acertos, claro, mas graças a Deus a gente está conseguindo, a gente vê trabalhos de formação. desculpa te interromper, mas até agora, essas tretas, ou melhor, esses conflitos todos, buscando o domínio da municipal do PL nas cidades, isso no passado não tinha, no passado era aquela foto do Jair Bolsonaro sozinho no plenário, ele não tinha nem braço para fazer, ele mesmo fala, não foi relator de projeto de lei, não teve nenhum projeto de lei aprovado, por vezes ele até passava para outros parlamentares apresentar, porque se levasse o nome dele à esquerda, que tinha um domínio muito grande no Congresso, já enterrava os projetos dele, e hoje em dia a gente chega num momento em que a gente está até sentindo que a gente pode alçar verdadeiramente pessoas identificadas com as nossas bandeiras a prefeituras de cidades importantes. Eu cito aqui, por exemplo, São José do Rio Preto, onde a gente tem lá o coronel Fábio, que comanda a polícia militar da região, o seu vice, o seu Marcones, ocorreu uma composição bacana ali, o Valdemar, eu, o deputado Mota, que é o deputado identificado com a região de São José do Rio Preto, e a gente conseguiu construir essa candidatura do coronel Fábio. Então a gente fica muito feliz, São José do Rio Preto é uma das cidades mais importantes de São Paulo, no interior então nem se fala, tem aeroporto, enfim, e a gente está chegando nesse momento. Agora, sem mais delongas, Maurício, deixa eu passar aqui para o nosso amigo Carmelo Neto, para ele passar um pouquinho como é que está essa percepção política dele, que está lá no Ceará, correto? Como é que está, Carmelo? Boa noite. Fala, Eduardo, boa noite, Maurício, Zucco, Rafael, Marco Antônio, estão me ouvindo? Faz o joinha aí. Muito bom estar aqui, parabenizar por essa ação, parabéns, Eduardo, Maurício, enfim, todos vocês. A gente está aqui no Nordeste, na Labuta, no estado do Ceará, não é fácil, a perseguição aqui, ela é de fato é muito grande, mas a gente está fazendo história, não tenho dúvida disso, o André Fernandes foi o deputado federal mais votado do estado, eu fui o deputado estadual mais votado do Ceará, isso graças à liderança do presidente Bolsonaro, aos conservadores que têm crescido em todo canto. Agora não é fácil, vocês terem uma ideia, a gente está enfrentando aqui no Ceará um processo de cassação, querem caçar quatro deputados de oposição ao governo do PT para colocar na Assembleia Legislativa quatro deputados que são aliados ao governo do PT. E o mais curioso disso tudo, a juíza que nos caçou e foi responsável pelo voto de cassação em um tribunal regional eleitoral, ela foi nomeada logo que saiu do tribunal para um cargo de mandato em uma agência reguladora do governo do estado do Ceará. Ou seja, está muito claro, está a olho nu, está perceptível a perseguição contra os conservadores por parte do PT e seus aliados aqui no estado. Mas tenho certeza disso, a gente não vai desistir. para que pessoa político mais perseguido no Brasil que Jair Messias Bolsonaro. Então, tendo a força dele que enfrenta diariamente um leão por dia, a gente vai enfrentar os nossos também, vai superar os nossos desafios e vai vencer. Eu estou na presidência do PL aqui no Ceará e estou muito empolgado, Eduardo, com o nosso crescimento. O PL está crescendo muito no estado do Ceará e isso graças à força do presidente Bolsonaro que despertou de 2018 para cá uma legião de pessoas no Brasil. E o nordestino cearense, eu preciso dizer isso, é conservador. O cearense não é de esquerda, acredita que filho tem que respeitar pai e mãe, tem princípio, tem valor, não abre mão do que acredita. Agora, infelizmente, muita gente ainda é influenciada pelo que vê na televisão, pelo que escuta de um comentarista político tradicional e a gente tem que chegar em todos os rincões justamente para mudar essa realidade, para levar informação, por isso a importância da internet, por isso a perseguição contra a liberdade de expressão que a gente está vendo no Brasil claramente, porque querem calar a internet, querem censurar a internet para que a gente não consiga se comunicar e o monopólio da informação fique na mão de poucos. Mas o que a gente está vendo no Estado do Ceará é o crescimento gigantesco do nosso partido do PM. Para você ter uma ideia, na última semana, ontem encerrou o prazo de filiação e de uma semana para cá, todos os dias eu estava em cidades diferentes, em regiões diferentes do Estado, às vezes mais de um evento de filiação por dia e isso mostra a força dos conservadores. O Nordeste do Ceará vai surpreender, porque nessa eleição agora de 2024, a gente tem uma baita oportunidade, uma oportunidade de plantar a semente. A gente já tem muitos jovens, muitos políticos conservadores. Tem eu, tem o André, tem o Nicolas, tem o Bruno Engler, o Zucco que está aqui, o Eduardo que está aqui, o Carlos que começou com 17 anos como vereador do Rio de Janeiro, enfim, tantos que surgiram. E agora está na hora da gente que já ocupa espaço público em algum cargo de mandato eleito pelo povo, está na hora da gente inspirar. Nós que fomos inspirados em Jair Messias Bolsonaro precisamos inspirar novas pessoas, novos líderes e eu estou aqui no Ceará de portas abertas para isso. O PL está aqui de portas abertas para que vocês participem, você que está me assistindo, você que não está afiliado ainda, participe de uma pré-campanha, porque quando a gente planta uma semente, a gente precisa de alguém que regue a semente. Então é importante a participação de todo mundo para que a gente possa, de fato, colher bons frutos. E a esperança está aqui, eu tenho muita esperança, é isso que me move a continuar lutando, é a esperança de que a gente vai conseguir mudar essa realidade, que a gente vai conseguir superar esses obstáculos e ter um Brasil melhor para as nossas próximas gerações para o futuro. Então, qualquer problema aí no Ceará, você contacte o Carmelo Neto. Bora para cima. A gente estava brincando aqui, super, falando com o Marco Antônio agora, falando que está desde o começo aí na live, a gente deve estar aprendendo bastante, então. Mas brincadeiras à parte, Marco Antônio, obrigado pela sua paciência, está aí há mais de uma hora conosco, e eu queria aqui deixar o espaço para você. Me confirma, Marco Antônio, você também estará em Bruxelas nessa oportunidade, que da outra vez... Deixa eu só aqui 30 segundos, Eduardo, passar para o Marco Antônio aqui, porque a gente está desenvolvendo um projeto no PLJ, a Juventude do PL. Inclusive, o Marco Antônio também está com a gente, está ajudando muito. A gente vai fazer cinco eventos regionais pela Juventude do PL, o Marco Antônio vai estar acompanhando. Inclusive, Eduardo, eu quero ver na tua agenda aí para tu estar presente também. Conto contigo, viu? Bora. Obrigado, Marco Antônio. Graças. Valeu. Boa noite. Boa noite, Edu, Maurício, Rafael, Zur, que estava aqui, o presidente. Poxa, é uma honra estar nessa live com vocês. Eu fico muito feliz e muito lisonjado de poder aproveitar desse espaço. Essa viagem, eu acho que ela é determinante. É muito interessante tudo o que está acontecendo. As coisas, elas, em um final de semana, elas tiveram uma mudança abrupta. A gente estava pensando, falando, poxa, o Edu vai estar lá, a Bia Kicis, Gustavo Gaia, tem uma delegação, o pessoal está falando. E a impressão que dá, por mais que todo mundo que nos acompanha aqui sabe do nível da tirania absurda e surreal que a gente está vivendo pelo Supremo e na figura do Alexandre de Moraes, a imprensa, ela simplesmente ignorando tudo. O Twitter Files estava ignorado pela Globo, pela Jovem Pan News, pela CNN, não se tocava no assunto, era como se não existisse. E o que é mais surpreendente de tudo isso é o seguinte, a gente vai denunciar tirano no Parlamento Europeu, a gente está montando uma petição para protocolar no Tribunal Penal Internacional. Dois grandes casos de perseguição a jornalistas e da morte do Clareston. Isso tem lá a previsão no Estatuto de Roma. E a gente busca a responsabilização, mesmo sabendo que pode não haver, mesmo sabendo que pode não passar pelo juízo de admissibilidade, porque tem infiltração ideológica nesses tribunais. Mas a questão é a seguinte, e é isso que eu acho interessante de tudo o que está acontecendo, o que o Alexandre de Moraes precisa entender definitivamente é que a gente não vai parar até que exista algum tipo de contaminação, de bom senso do Centrão, dessa turma de gente que usa aquele discurso do liberalismo econômico, mas se esconde no Congresso Nacional e o Edu conhece muita gente assim. Até queria ouvir o Edu a respeito disso, porque o cara usa o discurso do liberalismo econômico para fazer lobby no Congresso. É despachante de luxo. Deputado federal e senador que agora vai ter que decidir, porque existe uma bifurcação. ou você é a favor da censura e da ditadura, e eu estou vendo o pessoal no Twitter, no X, Marcelo Taz, toda essa ladainha caindo todas as máscaras. Esse pessoal que falava em censura no passado passando pano e está feio para eles. Todos os comentários que você puxa você vê o nível de repreensão que eles recebem das pessoas. mas acho que o propósito da viagem ganha ainda uma força maior. Enquanto a gente está lá, vai ter muita gente aqui trabalhando em prol da CPI do abuso de autoridade e do impedimento do Alexandre de Moraes. Eu acho que eu brinquei numa palestra que eu estava recentemente, Edu, que, cara, quantas vezes a gente fala o nome desse cara por dia? Pelo menos eu, que trabalho com comunicação. É impressionante. a gente sonha com esse cara. E eu brinco que muita gente tem pesadelo com o Alexandre de Moraes lá pelado, só com a capa da toga dele enforcando a gente, tirando a nossa voz. É uma coisa dantesca, é uma coisa absurda. Isso que ele fez de colocar o Elon Musk é a prova cabal de que ele está quadruplicando a aposta e que o X provavelmente vai cair. Quem não tiver VPN vai perder o X e você vai ouvir amanhã e depois de amanhã sabe o quê? O que saiu agora na Choquei. Elon Musk é um cocainômano, é um drogado, é um lixo humano, é um bolsonarista que eles estão falando também e precisamos regulamentar as redes sociais passando pele da censura do comunista do Orlando Silva. Então, a nossa briga, e é importante frisar isso, é contra esse centrão para pressionar Pacheco e Arthur Lira e contra essa imprensa suja, nojenta, que faz lavagem cerebral nas pessoas. A gente tem que tirar essas pessoas da lavagem cerebral, da Globo, da CNN e daquele silêncio ensurdecedor e cúmplice também que agora tem a Jovem Pan. Então, eu fico muito feliz de poder acompanhar a viagem, quero transmitir tudo pelo fio diário, quero, se Deus quiser, poder também contar com o apoio de vocês para a gente transmitir pílulas e conteúdos da viagem sobre o que a gente está fazendo, porque depois vai ter audiência também em Washington, a gente não vai parar. Agora, em Portugal, a gente tem o pessoal lá também denunciando Alexandre de Moraes no Parlamento português. Quer dizer, ele comprou uma briga que ele não vai conseguir. Eu sugiro que ele aceite a sugestão do Elon Musk. Renuncie ou você será empichado. E não só empichado, tá? Eu realmente acho que a gente tem que ter uma discussão de curto, médio e longo prazo para reformar a Constituição para nunca mais na história da nossa República e do nosso país a gente ter um abusador tirânico totalmente irresponsável. Ele tem que pagar por todos os crimes que ele cometeu e não foram poucos e ele tem que sofrer as sanções criminais e a gente defende para ele o que ele nunca ofereceu para os perseguidos. Ampla defesa e contraditório devido ao processo legal e todos os recursos inerentes à jurisdição. Esse é o meu sonho e eu acho que é o sonho de todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Com certeza. Então, quem tem interesse em acompanhar e eu sugiro recomendo altamente que eu faça mais essa comitiva de parlamentares que agora é lá o Parlamento Europeu e é o Tribunal de AIA o TPI Tribunal Penal Internacional para que siga o fio diário. Maurício, a gente tem mais gente esperando para entrar aqui conosco e você também quer falar um pouquinho sobre a questão da ação conservadora segunda turma? Isso, então, a gente viu, a gente está falando sobre essa necessidade de ser organizado da direita e as coisas estão mudando, estão melhorando, né? E agora, depois de tantos pedidos, a gente resolveu abrir essa nova turma. Peço para o Anderson colocar na tela para nós a página da ação conservadora e, pessoal, acho que é o momento de nós nos unirmos, nos organizarmos e, sobretudo, nos prepararmos. A gente precisa formar esses quadros. Eu acho que a direita já entendeu que a esquerda tomou todos os espaços, se infiltrou nas escolas, universidades, cinema, teatro, grande mídia e até mesmo dentro das igrejas e a gente precisa retomar esses espaços. Mas eu acho que ainda falta um passo anterior que é preparar as pessoas para isso. Então, a ação conservadora ela nasce com esse objetivo, preparar os conservadores, preparar aquelas pessoas que querem ser candidatas nesse ano tão decisivo, preparar aquelas pessoas que talvez não tenham a vocação para estar na linha de frente e ser o candidato, mas que podem ajudar nos bastidores, sendo assessor e esses quadros são fundamentais. A gente viu o quanto isso foi dificultoso no governo Bolsonaro, encontrar quadros para preencher todos esses espaços. E, às vezes, é para nós, deputados, encontrar assessoria qualificada para realmente colocar a gente no trabalho. e tem ainda aquelas pessoas que não querem se envolver diretamente, mas no dia a dia elas querem ajudar a fazer a diferença, seja no seu local de trabalho, no seu círculo de convivência, no grupo de futebol, querem abrir os olhos daquelas pessoas que ainda são manipuladas. Então, a ação conservadora é para essas pessoas, as pessoas que querem participar ativamente do processo de resgate do Brasil. Então, se você quer ser candidato, quer ser assessor, trabalhar nos bastidores ou mesmo ajudar na sua comunidade local, acessa aí agora mesmo, açãoconservadora.com.br. O link está na descrição, está fixado no chat e você também pode digitar no seu navegador. Você vai entrar lá e nós vamos liberar pelos próximos 60 minutos os dois bônus especiais para essa nova turma. Esses bônus especiais, o primeiro deles é a formação essencial em política, que é o antigo Prepara Brasil, mais de 20 módulos com os maiores nomes do conservadorismo, desde Nicolas Ferreira, Ana Campagnolo, Rafael Vogueira. São aulas incríveis, que é, como o Eduardo mesmo diz, quase que uma faculdade sobre tudo que um conservador precisa dominar para ajudar o Brasil nesse momento. E o segundo bônus são três videoconferências que vocês terão exclusivas com o Carlos e o Eduardo. Então, a gente vai marcar essas videoconferências e vocês vão poder ter um papo exclusivo com eles, tirar dúvidas, receber informações em primeira mão. É um papo que muitas vezes nós não podemos ter aqui diante de tudo isso, até que o Marco tem falado. Então, acessem agora mesmo, garanto as vagas de vocês. Lá, quando a gente lançou no início do ano, em poucos dias se acabaram as vagas da primeira turma. Então, o pessoal começou a nos chamar no direct, pedindo para abrir novamente. A gente levou um tempinho para deixar rolar a primeira turma. Realizamos ontem o primeiro evento presencial da Ação Conservadora e foi sensacional poder encontrar as pessoas. Foi um evento bem exclusivo. Então, as pessoas tiraram foto, tiraram todas as dúvidas, conversaram com o Eduardo, com o Carlos, o Mário Frias participou conosco. Também tivemos uma advogada eleitoral que ajudou a tirar todas as dúvidas sobre a eleição, para as pessoas não cometerem erros neste ano tão decisivo. E agora vocês têm a possibilidade de se matricularem nessa nova turma. Então, é só acessar açãoconservadora.com.br. E essa é a iniciativa que eu, como um ativista, como uma pessoa envolvida na política, um admirador da família Bolsonaro, sempre esperei que acontecesse. Então, o que eu falo de coração para vocês, não percam essa oportunidade, porque é o que a gente sempre esperou, uma oportunidade de poder aprender com eles, nos unirmos e prepararmos a direita para fazer aquilo que o professor Lábio Carvalho sempre diz que tinha que ser feito, se organizar. Porque, infelizmente, a esquerda é tão organizada que, mesmo sendo uma minoria, ela continua dominando o nosso país. Nós, que somos a maioria, os cristãos conservadores, precisamos nos organizar também e nos preparar. Então, a ação conservadora é para você que entende isso e quer ajudar nesse processo. Perfeito. Já temos aí, então, aqui o Ferri e o Rodrigo Valadares já estão na tela. Se puder subir eles, por favor, Anderson, eu te agradeço. Rafael, Rodrigo... Não, mas o Rafael é o Ferri. Rafael Ferri. Fala. Deixa eu voltar, então, aqui com o Ferri. Tudo bom, Ferri? Boa noite. Deixa eu colocar aqui no ouvido que eu escuto ele em tempo real. Deixa eu ver se é isso mesmo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou te escutando. Não sei se vocês me escutam bem. Vocês estão me escutando bem? Está me ouvindo aí, Edu? Cara, tive uma dificuldade aqui. Ele deve estar tendo um delayzinho de cinco segundos também. Eu não te escutei, Ferri. Vamos lá. Mais uma vez, está me escutando? Está em São Paulo? Está no Rio Grande do Sul? Eu estou te ouvindo. Estou em Porto Alegre. Tudo bom? Boa noite a todos. Está me ouvindo agora? Estou. Estou conseguindo ouvir, sim. Eu queria... Eu já sigo o seu perfil. Sei de muita coisa que acontece no governo Lula na parte econômica através dos seus postos. Mas dá uma pintada nesse cenário para a gente. Porque é o seguinte. Eu já vi gente falando que não, olha, o Brasil está indo bem, a questão dos empregos estão indo bem. Não, o Rombo teve, mas é algo superável. As coisas vão melhorar. De verdade, o que a gente pode esperar do Brasil até o final desse ano? Lembrando que a gente tem eleições em outubro. E mais do que isso, você consegue traçar um prognóstico econômico para o Brasil até 2026 pelo andar da carruagem? Bom, boa noite a todos aí. Um abraço aí para o Maurício, para o Rodrigo, para o Edu. Bom, eu queria falar algumas coisas importantes. Primeiro, vou fazer um adendo ali do Elon Musk. A multa imposta de 100 mil reais por perfil diário, são mais de 100 perfis bloqueados. Nós estamos falando aí de mais ou menos uns 2 ou 3 milhões de dólares por dia de multa. são 50, 60 milhões de dólares caso o Elon Musk por mês, 50, 60 milhões de dólares de multa por mês caso o Elon Musk reative os perfis que ele prometeu reativar. Eu acho que a saída do Twitter no Brasil nesse cenário de multa, desse patamar aí, é quase inevitável. Lembrando que eu acho que os grandes empresários do Brasil ainda não foram afetados pelas decisões do Oricênio de Moraes, mas serão dessa vez se o Twitter for desconectado, se o X for desconectado. Primeiro que são milhares e milhares de pessoas que trabalham com o Twitter, dependem do Twitter para sobreviver. Fora a percepção global de insegurança jurídica no Brasil que vem aí junto com essa briga mundial, que agora não é mais uma briga local, é o maior empresário do mundo, está batendo de frente com o juiz da Suprema Corte aqui. A gente pode ter uma alta do dólar que pode influenciar mais ainda o preço dos alimentos que já estão na lua. Voltando à pergunta, eu queria fazer esse adendo inicial só para falar com vocês que essa treta, entre aspas, do Elon Musk com o Alexandre de Moraes pode prejudicar uma visão ruim já do Brasil. O Brasil hoje é o pior mercado para se investir no planeta em 2024. Não existe nenhum mercado, nenhum mercado emergente, nenhum ativo que esteja tão ruim quanto o Brasil, a percepção já é terrível aqui, e as pessoas têm uma associação do PT com o STF, as pessoas enxergam que o PT está junto com o STF. Então, todas essas ações ruins que estão feitas pelo STF contra brasileiros de bem, de censura, de ataque, de perseguição, elas, em algum momento, a partir de agora, vão afetar a economia do Brasil, porque o dólar pode subir com esse risco de insegurança jurídica enorme e outras coisas ruins virão. Sobre a economia, a gente tem, a gente teve no governo Bolsonaro, uma contratação, uma contratação de um trilhão, até o presidente falou aqui, um trilhão de investimentos nos próximos dez anos, ou seja, toda a parte de infraestrutura, de privatizações, foram mais de 330 bilhões de privatizações feitas do governo Bolsonaro, que foram contratados investimentos de um trilhão de reais. Isso está fazendo o PIB, o carregamento do PIB ser positivo em quase 1,5% ao ano, certo? Mas a gente tem um problema no Brasil que é muito sério, que é o quê? A gente tem hoje o preço do petróleo a quase 92 dólares e a Petrobras segurando os combustíveis de forma populista. Isso não aconteceu no governo Bolsonaro. Hoje, a gasolina e o diesel estão defasados em mais de 20%, ou seja, a gasolina que hoje tem um preço médio de 5,80% em todo o Brasil, ela deveria estar, se fosse o governo Bolsonaro hoje, 7,20% e 7,50%. E o governo do PT está usando o caixa da Petrobras para segurar o preço dos combustíveis. Então, a gente tem uma previsão de PIB para esse ano entre 1,5% e 1,7%, muito carregada pelo carrego positivo que deram pelo governo Bolsonaro. E eu acho que o que o presidente Bolsonaro falou aqui na live, ninguém sabe nem quem são os ministros. Raramente alguém sabe que o Haddad é o ministro da Economia. Ou seja, os ministros não têm poder, não têm caneta para tomar decisões e fazer as coisas acontecerem no governo do PT. Só quem aparece é o Lula todo o tempo. Então, eu acho que a gente caminha para um cenário ruim. A gente tem uma taxa de juros ainda altíssima do Roberto Campos Neto, que ainda era presidente na época do governo Bolsonaro. E eu também não concordo com a política dele de juros nesse patamar. Mas, nós temos um governo. Ano passado, o PIB cresceu. Cresceu como? Cresceu com déficit. O governo do PT gastou quase 300 bilhões de reais acima do orçamento. E esse ano, já, a previsão do mercado é mais de 100 bilhões, apesar do governo dizer que vai ser zero. Não vai ser zero, não tem como ser zero. A gente tem um governo usando a Petrobras e as outras estatais para patrocinar a Rede Globo. A verba da Rede Globo explodiu. E a Rede Globo faz vistas grossas em cima de tudo de ruim que acontece no Brasil. Inclusive, agora há pouco até o Marco Antônio comentou, o Marco Antônio que estava bronzeado até, um abraço para o Marco Antônio, achou que soltou um post juntamente com a Folha de São Paulo dizendo que o Elon Musk é um super drogado para tentar de alguma forma combater isso. Voltando, só para finalizar a pergunta, eu acho que a economia vai andar só com o carrego do governo Bolsonaro, ou seja, o governo PT não vai fazer nada, está caindo a popularidade dia a dia, quanto mais cai a popularidade, mais populismo ele precisa fazer, quanto mais populismo ele faz, mais o dólar sobe, porque as pessoas têm a percepção de tirar o dinheiro do Brasil que já é um país que está na lanterna dos investimentos mundiais. Então o dólar já está 5,07, pode subir para 5,30 com essa treta do Twitter, eu não duvido, porque o Brasil vai caminhando devagar e sempre para a latrina do planeta. Eu não tinha parado para pensar que até reflexo num dólar poderia ocorrer no fim dessa treta. Não, pode ocorrer não, vai ocorrer, vai ocorrer. O pouco menor e nem um pouco engraçado, é algo que afeta diretamente nossa liberdade. Hoje aconteceu com uma rede de comunicação, uma rede social, mas amanhã vai que encasquetam para outro setor. Então de verdade, a insegurança está por todo lado. A gente falou muito aqui, enquanto o presidente Bolsonaro esteve aqui, na questão da ferrogrão. Gente, a ferrogrão, eu lembro que teve uma lei durante o governo Temer, aprovada pelo Congresso Nacional, para dar total segurança jurídica de que a ferrogrão não teria problemas na hora da sua confecção, que passaria por dentro, se não me engano, de uma área de preservação ambiental. e uma ação do PSOL, o partido acabou sendo acatada pela gestão de Moraes e embargando a construção da ferrogrão. Eu lembro a vocês que a produção, por exemplo, de grãos do Brasil, ela dá de 10, ela é muito mais barata do que o seu principal concorrente, que é a produção dos Estados Unidos. Só que para esse grão sair do centro-oeste brasileiro e chegar até a China, que compra, por exemplo, 80% da nossa soja, que é exportada, quando chega lá o produto americano tem um preço mais barato, é um produto mais competitivo. Por quê? Porque há séculos já eles têm hidrovias, eles têm ferrovias. No século XIX ainda, quando teve a corrida para o oeste, ela foi basicamente feita através de ferrovias. E o Brasil que é uma terra abençoada nesse sentido, porque a gente não tem montanhas, a gente não tem os Alpes Suíços, não temos a Cordilheira dos Andes, a gente é considerada uma terra velha, então uma terra de pouco relevo, muito propícia para a construção de ferrovias, ainda assim a gente não aproveita o nosso potencial. Isso daí acaba por deixar cada vez mais forte, mais presente aquela máxima de que o problema do agro não é da porteira para dentro, mas sim da porteira para fora. Então, quando o Macron vem ao Brasil e ele entrega uma medalha com a maior honraria francesa ao Índio Raoni, um dos maiores representantes de ONGs, e o Índio Raoni nesse momento entrega para o Macron uma série de papéis falando contra a construção da ferrogrão, na verdade, o que está ocorrendo ali é uma simbiose. O Índio Raoni utiliza o poder das ONGs com a moral do Macron para travar o agronegócio brasileiro e, em contrapartida, o produto francês, que é altamente subsidiado, domina a maior parte do mundo. Eu tenho certeza, ainda que a gente não desse subsídio nenhum ao produtor brasileiro, a gente atropelaria o agro francês. É por isso que eles têm tanto medo de assinar o acordo do Mercosul na União Europeia. O presidente Bolsonaro anunciou no G20, em novembro de 2019, a assinatura do acordo do Mercosul na União Europeia. Eu lembro que a equipe do Macri, o Fulvio, todas as outras autoridades argentinas do presidente Macri comemorando muito a assinatura do acordo e depois o Macron sendo o principal embarreirador da continuidade, porque tem alguns outros passos a serem feitos para que esse acordo seja de fato executado, porque ele morre de medo que o nosso produto entre lá na Europa e acabe com a sua base de produtores, com a sua base de fazendeiros. Então, é um jeito novo de você fazer protecionismo. E é por isso, Rodrigo Valadares, que a gente tem que estar muito atento, não só na Credem, mas dentro do plenário brasileiro, na hora de votarmos essas questões, para a gente conseguir ter em mente que eles vão utilizar subderfúgios, gatilhos, querendo colocar a conta climática, mas que no fundo serão medidas de protecionismo para garantir que o agro brasileiro que é pujante, o único exemplo mundial de agronegócio tropical, onde o ciclo da vida nunca para, que a gente tem de dominar o mercado mundial. Só vou fazer um adendo nessa questão que você está falando, Eduardo, a gente vê a questão das ONGs, é só mais um demonstrativo da força, das raízes que a esquerda tem em todo o nosso país. Eles tomaram conta, eles construíram organizações de todos os tipos em cada canto do país e a gente não tem nem sequer um partido, então é o momento de nós começarmos a construir tudo isso e isso passa muito pela ação conservadora novamente. A necessidade de a gente formar esses quadros para que cada um na sua localidade possa começar a fazer diferença, possa abrir um instituto como tu abriu o Instituto Conservador Liberal, como eu trabalhei com a MBC, várias iniciativas como essa, aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer frente em cada local a toda essa mega estrutura da esquerda que não é só da política partidária, ela se estende por toda a sociedade civil organizada. Rodrigo Valadares, boa noite, como é que está a questão política aí no Sergipe, como é que é ser um conservador no coração do Nordeste? Boa noite, Eduardo, meu líder, boa noite a todos que estão nos acompanhando, Vicky Bilinski que já entrou aí também, grande abraço, Bilinski, Ferrari, Maurício, todos que também já passaram, estivemos ontem também com o presidente Bolsonaro e já estou com saudade, meu eterno presidente, um abraço também para o Carlos que eu sou fã de carteirinha e Eduardo, antes de responder essa questão, queria apenas fazer um adendo em relação a essa questão da ferrograma e das ferrovinas. A gente sabe que lá nos Estados Unidos, na virada metade do século XIX, no começo do século XX, a febre das ferrovias, impulsionados pela iniciativa privada, magnatas como Vanderbilt e muitos outros, fizeram essa grande expansão que hoje, até hoje, eles colhem esses frutos com um custo de transporte muito baixo. Enquanto isso, a gente tem aqui no Brasil é justamente o oposto, lá o Estado não atrapalhava e a iniciativa privada conseguiu fazer essa expansão. E aqui no Brasil a gente tem esse consórcio nefasto, ONGs e estrangeiros, principalmente europeias, governos europeus, Supremo Tribunal Federal, a esquerda brasileira, esse consórcio nefasto contra o agro brasileiro para que o agro europeu, que é um agro fraco, depende de subsídio, não tem tecnologia que nós temos, precisa matar, sufocar o nosso agro para ter competitividade. O agro brasileiro que é o mais tecnológico, mais eficiente do mundo. a gente tem esse gargalo de transporte. E isso lá na Credeia, Eduardo, eu que sou seu discípulo lá na Credeia, a gente tem que estar muito atento, denunciando essas ONGs, impedindo esse consórcio nefasto que trabalha contra o Brasil. O agro que é responsável por 30% do nosso PIB, 30% dos nossos empregos, alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e infelizmente tem gente dentro do nosso país, à esquerda, o Supremo Tribunal Federal, trabalhando contra a locomotiva do Brasil. Mas, Eduardo, falando de política aqui em Sergipe, política aqui no Nordeste, a gente sabe que não é fácil, como o Carmelo muito bem falou, não é fácil ser um conservador, ser um bolsonarista aqui no Nordeste. Eu queria explicar rapidamente por quê. Eduardo conhece minha história, muitas pessoas conhecem, eu venho de uma família muito tradicional aqui na política de Sergipe. E quando a classe política vê a minha atuação, bolsonarista, conservador, olham para a gente, Eduardo, como se a gente fosse usuário de crack. Essa é a percepção da classe política. Mas, muito diferente da classe política, no povo, na população, a recepção, a aprovação, a aceitação é avassaladora. Eu estou rodando com o presidente Bolsonaro aqui do Nordeste, ele estará aqui em Sergipe também no final do mês, e a gente vê a aprovação, vimos agora, Eduardo, no final do ano, passamos em B1 junto, lá em Milagres, Alagoas, Nordeste, brasileiro, a aceitação, massiva do nosso presidente Bolsonaro. Então, como é que a gente diminui esse gap entre classe política, os oligarcas nordestinos, o sistema nordestino e a vontade popular que a gente sabe que tem uma grande aceitação cada dia mais às nossas bandeiras. Lula caiu aqui no estado de Sergipe, Eduardo, em formação quente, mais de 12 pontos percentuais em aprovação. Lula que teve uma vitória aqui nessa última eleição. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa voz popular chegar na classe política. Então, agora, eleição de vereador, eleição de prefeito, não adianta você que é eleitor ser bolsonarista, vai com a gente nos movimentos, bota camisa verde e amarelo, segue a gente, mas na hora de votar no vereador, vota no vizinho, vota no amigo, vota no parente, no primo, uma pessoa que não vai, ou vota quem dá 50, 100 reais, uma pessoa que lá na frente não vai ter compromisso nenhum com o presidente Bolsonaro, compromisso nenhum com nossas bandeiras. A gente precisa mudar a classe política dos nossos estados, não adianta ser bolsonarista. Eduardo, nós tivemos aqui, presidente Bolsonaro, cerca de 35% dos votos em Segipte. E porque existe apenas um deputado conservador lá na Câmara, de oito, deveríamos ter dois ou três, que infelizmente, a gente tem que dar esse puxão de orelha. Não adianta votar apenas no presidente Bolsonaro, nós temos que eleger a base de sustentação de apoio ao presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro tivesse hoje uma base sólida no Senado, por exemplo, na Câmara Federal, a grande maioria, grande parte desses abusos que nós estamos vendo, denunciando, falando, não estariam acontecendo. Então, eu acho que esse deve ser o grande recado, principalmente aqui no Nordeste, que a gente sabe que é a única região onde o presidente Bolsonaro não oficialmente ganhou nas eleições. A gente tem que mudar a nossa classe política, mudar a nossa classe política e investigue o seu candidato a vereador, o seu candidato a prefeito. se ele publicamente se compromete com o presidente Bolsonaro, com as pautas conservadoras, ou se ele fica apenas naquela conversa, é mole, não quer se comprometer, isentão em cima do muro. Eu acho que é isso que a gente deve estar atento nessas eleições de 2024. Perfeito. Lente, lembrando aqui que o Rodrigo Valadares, ele é do União Brasil, é a fusão do PSL com o DEM, mas você vê como é que também é interessante você ter pessoas identificadas com as mesmas pautas que nós, porque o Rodrigo, eu nunca vi nada ele falando que eu falasse que eu discordo. Não, eu concordo com tudo que ele fala, eu acredito que ele é uma pessoa de muita coragem porque realmente você se identificar como conservador, como direita, como cristão, aí nessa região, possa ser que sofra até represálias, a depender de quem seja o prefeito ou mesmo o governador, vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando, como é que é o cenário político brasileiro, no Nordeste que ainda tem ainda muito daquele coronelismo, se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrija, tá, Rodrigo? Aquela questão de compra de votos, de troca de votos na época eleitoral bem baixa, bem suja, onde muitas das vezes a população é mantida de certa maneira até refém de políticas assistencialistas, rola aquela ameaça, então realmente para uma pessoa se criar e conseguir ser eleita deputado federal com base em bandeiras e valores realmente é complicado, então parabéns, Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho, a gente agradece muito a nossa união de forças dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e pode ter certeza que é só o começo, tá? Também estou seguindo a sua esposa nas redes sociais, imagino que ela esteja aí com a pré-candidatura firme e forte, estou certo ou estou errado? Moana, está firme e forte aí para a vereança de Aracaju? Certíssimo, Eduardo, vou dar até uma exclusiva aqui para vocês, está firme e forte aqui ao lado escutando, filiada no PL, vai disputar aqui a Câmara para o PL, agora Eduardo, fazendo apenas um adendo, eu tive a minha eleição porque um certo deputado lá do Estado de São Paulo chamado Eduardo Bolsonaro gravou vários vídeos para mim pedindo voto, então eu devo minha eleição, Eduardo, você sabe disso, adeus em primeiro lugar, ao presidente Bolsonaro e a você, se não fosse o seu apoio, eu não estaria aqui, então meu irmão, conte comigo, vamos para cima esse ano, fica atento aos seus candidatos a vereador, Eduardo, obrigado pela menção à minha esposa, Mona Valadares, e é a resistência nordestina aqui enfrentando e eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa realidade aqui. Beleza, e aí São Paulo, Paulo Bilinski, como é que está? Está percorrendo o Estado, está fazendo aquela rede de pré-candidatos a vereadores, inclusive nós estamos juntos em algumas municipais do PL pelo Estado, Deus queira a gente tenha sucesso nelas na confecção dessas candidaturas, mas se quiser dar um sobrevoo aí como é que está a situação no Estado de São Paulo, até porque muita gente, são 645 municípios, demandam a nossa presença ou por vezes trazem demandas e nem sempre a gente consegue sair vitorioso, mas em muitas cidades, como eu falei aqui em São José do Rio Preto, Coronel Fábio, a gente consegue emplacar algumas candidaturas. Boa noite, Bilinski. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Pessoal, São Paulo é um estado gigantesco, são muitos municípios e como o presidente Bolsonaro falou aqui no começo da nossa live, ele disse, olha, em nem todos os municípios o candidato vai ser aquele que o pessoal, um ou outro, queria. Esse é o ponto. A gente aqui está focando muito em colocar o candidato do PL, em colocar um candidato que tem voto, que é conhecido, que vai se eleger, que vai trazer o município, a prefeitura, os vereadores para o nosso projeto político conservador. Esse é um ponto importante. Às vezes, no município, o pessoal fala, poxa, mas aqui tem o fulano, tem o Beltrano. Sim, mas aqui a gente está fazendo uma análise grande, é uma análise complexa, ela leva em consideração muitos fatores e o próprio presidente Bolsonaro falou aqui na live, no começo da live, nem sempre o candidato vai ser aquele cara que você prefere, mas o importante é que a gente tem alguém que esteja fechado com nós. O pessoal não pode achar que chega um nome escrito numa mensagem de WhatsApp e aí a gente fala, vai ser esse cara aqui. Não, sempre existe um estudo, sempre existe um trabalho, isso demanda muito tempo, o Eduardo está super investido nisso, eu estou super investido nisso e o que que eu queria trazer para vocês como um ponto importante e depois eu vou passar a bola para o Eduardo com um conselho também. Tudo que a gente está fazendo, todo o trabalho que nós estamos construindo no ano de 2024 é pensando já na sequência de 2026 tudo que está sendo feito está sendo costurado dessa forma. É a base da pirâmide para a gente poder construir todos os cargos e tudo aquilo que a gente busca alcançar como direita, como conservadores. Esse é o ponto que eu preciso que a galera realmente abrace. Então, poxa, o PL colocou um candidato na sua cidade, colocou uma nominata aí, prefeito, vereador, vamos abraçar esse pessoal, vamos contribuir para a nossa vitória em 2026. O trabalho para 2026 não começa em 2026, começa agora, já. E a gente precisa estar unido desde esse momento. Então, o Eduardo está rodando São Paulo, já tive a oportunidade de acompanhar ele em Rio Preto, em Catanduva e tudo que tiver em agenda por aqui, a gente vai acompanhar, a gente vai trazer todo o nosso time para perto. Isso é muito importante. Não são só as grandes capitais, são todas as cidades. A gente está aqui, essa semana de janela eleitoral, foi uma briga e a gente está brigando desde a cidadezinha lá de 4, 7 mil habitantes até as cidades maiores, de 100, 200, até a capital. A gente está numa briga ferrenha e eu tenho certeza que vai trazer resultado não só para a nossa agenda conservadora, mas também para o nosso presidente Bolsonaro em 2026. Eduardo, eu queria passar uma bola aqui para você que tem a ver com as visitas do presidente, tem a ver com as suas visitas. Todo mundo que vai para uma manifestação, que vai para um evento em que você vai estar presente, em que o presidente vai estar presente, essas pessoas vão sempre com muita expectativa de ouvir do presidente, de ouvir de você uma orientação. O que fazer para garantir a nossa vitória em 24, a nossa vitória em 2026? E o que eu tento trazer para as pessoas é que a dedicação para a política é uma dedicação constante. Eu não estou querendo dizer que vocês vivam para isso, não, não é isso. Vocês têm família, têm emprego, têm coisas para fazer, mas que vocês se dediquem a conhecer e estudar quem são os candidatos, qual que é a proposta, o que a gente está trazendo para o Brasil como um todo e como a gente está lutando pelo Brasil e pelo nosso futuro. Edu, pensando aqui na galera que não vai conseguir ouvir isso diretamente de você presencialmente ou do presidente Bolsonaro presencialmente, o que você diria para a galera que quer saber o que fazer para garantir o sucesso da direita, garantir o sucesso do bolsonarismo em 24 e 26. Qual que é a sua orientação? E isso aqui vai ser um corte super importante para a gente fazer referência, para a galera que está buscando uma orientação do que fazer para ajudar a direita a crescer no Brasil, em São Paulo, em todos os estados, no Brasil inteiro e crescer 24 e 26. Primeiro de tudo é não parar, não precipitar, não retroceder. Quem se mantiver de pé por mais tempo vai acabar vencendo essa batalha. E eu costumo dizer que aquilo que nos sustenta de pé, que são as nossas famílias, os nossos filhos, a certeza de fazer o correto, a busca pela retidão, a busca por um país melhor, levando as bandeiras do Brasil no coração, isso daí é o que vai fazer a gente permanecer de pé mais tempo. Muitas pessoas perguntam como é que seu pai aguenta tanto? Olha, eu acredito que esse combo de Deus no coração, olhar com carinho para a sua família e manter as cores do Brasil acima de tudo, isso daí é o que faz ele seguir adiante, porque muitas vezes nem eu entendo como é que ele consegue seguir adiante, sendo que se ele parasse por aqui, eu tenho a certeza, pelo menos eu, já falaria que, olha, já deu uma contribuição muito acima da média. Não falo somente pela facada, não. Falo porque os quatro anos de presidência da República foram muito puxados, você consegue notar pelas fotos, as fotos do presidente de 2017, 2018 até, e depois quando ele saiu da presidência, você vê na cara dele que ele envelheceu. Isso daí é por quê? É porque você vai abrindo mão de atividade física, de momentos de lazer, às vezes até de hidratação ou de idas ao banheiro, que você tem que reduzir para dar conta de fazer reunião ministerial, de atender as pessoas, de estar antenado para bem tomar as melhores decisões do seu país. E especificamente sobre as eleições desse ano, você com todo esse espírito, você também tem muita disposição. A maioria dos municípios brasileiros são pequenos municípios. Então, gastando sola de sapatos, sem grandes recursos, você vai conseguir atingir a todos eles. Inclusive, isso daí foi algo que a gente pensou na ação conservadora na hora de lançar essa plataforma. A gente acumulou ela com Prepara Brasil para aqueles primeiros inscritos como forma de atrativo Prepara Brasil uma mini faculdade conservadora, se assim eu posso dizer. A ação conservadora é voltada ao pessoal que está querendo sair candidato ou para assessorias ou lideranças locais nas suas cidades. E o preço, ele é módico, ele é parcelável. Quanto é que está aí, Maurício, a parcela mais módica? Acho que fica em torno de R$20,00 por mês. R$20,00 por mês. A gente está falando, poxa, se você tiver me assistindo em São Paulo, isso é menos de uma pizza por mês. Metade de uma pizza. Bem menos, bem menos. Se você pedir aí em São Paulo vai sair bem mais caro do que isso. Então, a gente pensa em te levar um conteúdo, porque não adianta nada também você ter à disposição, fazer o porta-a-porta que é típico de uma campanha de vereança se você não tiver algo a apresentar. Por exemplo, Paulo Bilins, que é delegado de Polícia Civil. a segurança certamente sempre está numa das três top demandas da população. Saúde, educação e segurança são algo que você provavelmente vai se deparar numa campanha eleitoral. Você vai ter que falar alguma coisa sobre isso. Então, quando você consegue apresentar um tema com profundidade, tendo o respaldo de ser uma pessoa da área que transmita legitimidade, certamente aquela pessoa se inclina mais a te dar os ouvidos e, consequentemente, a votar em você. E aí agora eu vou devolver para o nosso amigo Rodrigo Valadades, que está lá no Nordeste. Por quê? Porque diante de um cenário onde você recebe diversas reclamações sobre ah, não conseguiu pele aqui na minha cidade e o Paulo Bilins falou bem, né? Muitas vezes não vai ser a pessoa que a gente quer. E eu vou dar aqui um depoimento que eu senti na pele quando eu fui presidente do PSL lá em São Paulo. Eu derrubava uma nominata, levantava uma nominata de pessoas que, poxa, esses caras aqui são de direitos, são pessoas sérias. No dia seguinte, ou por vezes, no mesmo dia que eu levantava a nominata, vinha um outro grupo para falar mal daqueles recém-empoçados. Então, o que eu trago para vocês? Que eu gostaria muito que todos nós estivéssemos no PL para ser um partido coeso, um partido grande, que ajudaria na hora de, por exemplo, escolher as comissões, que ajudaria na hora de você ter tempo de liderança para falar, que ajudaria na hora de você barganhar com relação a projetos de lei, que ajudaria na hora de você promover mais destaques, na hora de você pegar um projeto da esquerda para tentar enterrar aquele projeto, desconfigurar-o, ou melhorar um projeto, se for um projeto de viés conservador. E eu mando agora, passo a palavra para o Rodrigo Valadares, porque ele é do União Brasil e é um cara que eu conheci um pouco ele antes da eleição, fiz vídeos de apoio, mas que foi uma gratíssima surpresa devido a toda a energia e a proatividade que ele tem dentro do Congresso Nacional. Rodrigo Valadares está falando de Sergipe, do União Brasil. Você, por exemplo, é aluno do Olavo de Carvalho? Como é que você entende essa questão do conservadorismo? Eduardo, todos nós estudamos Olavo de Carvalho e acompanhava o Olavo desde um site que ele tinha muito antigo chamado Mídia Sem Máscara, onde ele, lá atrás, falava que, sei lá, 10, 15 anos, falava que a gente está vendo o que está acontecendo agora. E a gente vê, Eduardo, que o nordestino ele é conservador. O nordestino ele não é a favor de aborto, de ideologia de gênero, ele não é a favor dessas coisas que vão de encontro aos valores da família e principalmente do nordestino. Muitas vezes o nordestino vota contra isso sem saber, pela sua vulnerabilidade, pela sua fragilidade econômica, muitas vezes dependendo desses coronéis, desses oligarcas que existem aqui no nordeste ainda, infelizmente. A gente sabe que isso está diminuindo, mas ainda existe. Em relação, por exemplo, a partidos, nem sempre a gente consegue em cidades muito pequenas montar uma nominata 100% conservadora. Em muitas cidades pequenas aqui, Eduardo, a gente está apostando em candidaturas individuais. Agora, nós teremos em praticamente 80% das cidades de Sergipe, pelo menos um vereador compromissado conosco e nós iremos trabalhar para eleger. Então, a gente tem que se adequar muitas vezes à realidade aqui do nordeste. Claro que a gente sabe que a gente entender Olavo de Carvalho, Roger Scranton, o Kirk, vários doutrinadores conservadores é muito importante. Porém, a gente tem que adaptar a realidade local, discutir os problemas locais aqui do nordeste. De povoados, por exemplo, Eduardo, que estão a dois quilômetros do Rio São Francisco e não tem água. São reféns da máfia dos carros-pipa. São reféns da máfia da fome, que é uma realidade aqui no nordeste. Eu tenho uma frase que eu digo, se existe miséria, porque existe alguém se beneficiando dessa miséria. Bolsonaro foi um revolucionário em tentar quebrar com isso, levar água para o cidadão nordestino, emancipar o cidadão nordestino, desburocratizar, tentar tirar esse cidadão que muitas vezes, Eduardo, não sei se você sabe disso, tem cidades aqui em Sergipe que 30% da população está empregada ou na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura da cidade. Isso é um... 30% das famílias, perdão. Isso é um número alarmante. Então, veja a dependência que existe aqui no nosso nordeste. Então, por isso que a gente está investindo muito nessas candidaturas em cidades pequenas. Graças a Deus, nós somos votados, Eduardo, em todas as cidades aqui do estado de Sergipe. Então, a gente precisa levantar essas vozes nos parlamentos municipais para conscientizar a nossa população, para saberem que eles estão sendo, sim, reféns de uma máfia da seca, que muita gente lucra com isso, em dinheiro, em votos, em máfia de carro-pipa. A máfia da fome no Nordeste é uma realidade, onde nós somos impostos à nossa população a essa fome porque fica mais fácil de dominar. Porque imagine, Eduardo, nós temos hoje no Nordeste 30% da população brasileira e apenas 15% do PIB. É muita gente, muito pobre. Por isso que é uma massa de manobra que o PT se deleita com a nossa população, infelizmente. Mas isso, graças a Deus, vem mudando. as pessoas viram que tudo aquilo que foi prometido, picanha, cerveja, que iam voltar a fazer o churrasco no final de semana e melar picanha na farinha, não está acontecendo. A queda de popularidade de Lula no Nordeste é algo gritante. E eu quero fazer apenas um adendo. Veja, o presidente Bolsonaro tirou o Bolsa Família de R$ 190 para R$ 600, com um número muito maior de beneficiados. Veja, por exemplo, o Auxílio Brasil e deixou o país em superávit. Foram 54 bilhões de superávit, dinheiro no caixa. Já o presidente Lula cortou mais de R$ 3 milhões de Bolsa Família, ou seja, não liga para o social e está deixando o país no déficit. Só nesse mês de fevereiro foi um dos maiores déficits da história do país. Mais de R$ 70 bilhões em déficit fiscal. Ano passado, quase R$ 200 bilhões em déficit fiscal. Ou seja, está diminuindo os programas sociais e deixando o Brasil no vermelho. Enquanto o presidente Bolsonaro aumentou os programas de transferência de renda, deixando o país no azul. É essa voz, são essas informações que nós temos que ecoar nas cidades pequenas aqui do nosso estado. E aí que a gente vai, e é esse o nosso trabalho. Vamos começar, Eduardo. E já estou finalizando aqui a minha fala. Agora, em abril, voltar, nós fazemos sempre aqui em Aracaju um bate-papo conservador uma vez por mês. Vamos voltar esse bate-papo chamando a população, chamando as pessoas em Aracaju e em todas as regiões do estado de Sergipe, para os pré-candidatos, para a população, para as pessoas poderem se munir de informação para poder ir para a luta. A gente vai fazer isso desde agora, de abril, voltando agora em abril, até o período eleitoral. não dá para ouvir, não dá para ouvir, não dá para ouvir, não dá para ouvir, não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Agora vem. Eu estava falando aqui que o Rodrigo Valadares foi eleito sendo votado em todos os municípios do estado do Sergipe, ou seja, é um voto de opinião, igual a nós aqui da família Bolsonaro, igual a nós, maioria dos conservadores, não é aquele voto do corral eleitoral, o voto trabalhado através de emenda e etc. Não estou falando que uma coisa está errada e outra está certa não, pessoal, só estou constatando que mesmo no Nordeste tem espaço para se trabalhar bandeiras, para se trabalhar valores. O Rodrigo Valadares falou muito bem aqui, o nordestino não é a favor de aborto, muitas das vezes ele é instruído a votar na base da ameaça, do corte daquela bolsa assistencialista, ou talvez explorando alguma outra medida e assim a coisa vai acontecendo no Nordeste. Não cabe a nós trabalhar e fazer essa mesa girar. Ontem, por exemplo, eu estava falando com o Maurício aqui, Paulo Bilinski, quando a gente fez o nosso primeiro encontro, o primeiro encontro da nossa primeira turma da ação conservadora, eu já adianto aqui que nós faremos o segundo encontro do Paulo Bilinski em São Paulo, vou dar um spoiler aqui, você poderia, dia 10 de agosto, sábado, estamos aí para bater o martelo nessa data, então você que tem interesse, primeiro, antes de mais nada, você tem que se tornar membro da ação conservadora para depois ver a possibilidade de ter acesso a esse encontro que eu tenho certeza que em São Paulo será com pelo menos algumas centenas de pessoas, onde eu, Carlos, a gente sempre leva também uma pessoa, um advogado da área eleitoral e algum outro deputado para dar o seu testemunho e ontem, no evento aqui em Brasília, a gente pôde falar um pouquinho de como é que foi a campanha de Jair Bolsonaro, ou melhor, como é que eram as campanhas da família Bolsonaro antes das redes sociais, que a gente está vendo que as redes sociais estão sob forte ataque, justamente porque é ali onde entra, onde tem a maior entrada, nós aqui do espectro mais à direita da política, e é o espectro anti-establishment, anti-poderosos, a galera que quer reduzir tributo, a galera que não quer te enganar para chegar ao poder, a galera que não vai dar a mão para Nicolás Maduro, a galera que é a favor da liberdade de expressão, olha aí a rede X, então a gente conseguiu falar com eles, trazer essas informações em primeira mão, e é um bate-papo muito interessante, né Maurício, porque o que a gente mais está recebendo de demanda hoje em dia é de pedidos para a gente organizar, unir a direita, e nada melhor do que a gente levar esse know-how quase que exclusivo que nós temos de campanha, não só na parte da rede social, com o Carlos Bolsonaro, que é o nosso professor no nosso treinamento de rede social da ação conservadora, mas também dessa parte da militância, dessa entrega de cartas, malas diretas, approach com o eleitor, isso daí tudo tem total sentido com você que pretende se candidatar às eleições desse ano, que são os preparativos para 2026, lembro sempre Bolsonaro que começou como vereador em 1988 lá pelo Rio de Janeiro e culminou sendo presidente em 2018, mas também para quem deseja se formar assessor, trabalhar no gabinete, trabalhar dentro de uma máquina pública da prefeitura, para você que pretende debater nas redes sociais, ser uma liderança local, então a ação conservadora é para todos vocês, não é Maurício? Ah, e eu achei, ontem foi muito interessante e a gente tem feito isso na ação conservadora, a pessoa, a história do presidente Jair Bolsonaro, ela serve como um exemplo de várias lições para quem quer concorrer, eu acho que a primeira delas é, ele não começou como presidente, às vezes as pessoas olham, ah, o presidente Bolsonaro, ele começou como vereador, lá atrás, o Carlos estava contando histórias ontem de 1975, de vocês lá, crianças ajudando ele na campanha, não tinha internet, era só do sapato real, então assim, não é que, o Mário falou muito bem antes, não é que tem o fenômeno da internet que ajudou demais a eleger a presidente Jair Bolsonaro, mas tem toda a história anterior, que ele trabalhou duro para isso, então às vezes a pessoa lá no interior pensa em ser candidata, mas você acabou, já quer ir estadual, quer ir a federal, e ignora que é muito importante começar como vereador para te entender como é que funciona tudo aquilo, ter um contato mais próximo com os problemas reais das pessoas, e o presidente Bolsonaro sempre se destacou, a gente ouvir nas histórias pelo trabalho duro, o Carlos contava ontem que se as pessoas estavam panfletando no calçadão da praia, ele dizia para os guris vamos para a areia, porque lá eles não vão estar panfletando e a gente vai estar, então isso mostra o quanto ele trabalhou duro para chegar onde ele está, e eu acho que esse é só um exemplo do quanto a história dele pode servir de missão para quem quer concorrer esse ano, então dentro da ação conservadora, além do Carlos dar todo esse know-how de redes sociais, que ele é o cara por trás das redes sociais do presidente, inclusive, isso é uma ideia que às vezes se tem, que o cara precisa ter muito recurso financeiro, precisa ter uma baita equipe por trás para fazer acontecer, o Carlos sozinho fez todas as redes sociais do presidente e faz até hoje sozinho, tudo, tudo, do zero, sozinho, então se ele conseguiu fazer isso o sucesso que teve as redes sociais do presidente Bolsonaro, com certeza se você vai concorrer ao vereador, você não precisa ter uma mega equipe, é só ter força de vontade, baixar a cabeça, trabalhar, e dentro da ação conservadora nós vamos te dar as ferramentas para que tu possa fazer isso, e aí tu tem o Eduardo, deputado federal mais votado da história, com todo o know-how de ser filho do presidente, eu lembro que antes de conhecer Eduardo, eu vi os vídeos do teu pai lá, em 2012, 2014, ali já brigando dentro da câmera, e tu sempre atrás lá, aprendendo, então tem todo o know-how do Eduardo também, não só como deputado federal mais votado da história, mas toda a faculdade que ele fez junto com o pai dele, ele vendo no dia a dia, aprendendo tudo aquilo, e o Eduardo é um dos professores das campanhas físicas, como fazer isso acontecer, lembrando que o Eduardo foi eleito em São Paulo, então vocês foram para São Paulo fazer a campanha lá, então tem muita lição para vocês aprenderem. E a minha família, o meu pai e os meus irmãos são todos eleitos pelo Rio de Janeiro, estado ou cidade do Rio de Janeiro, e eu fui, arrisquei lá por São Paulo, que na verdade pela Polícia Federal tinha saído da fronteira com a Bolívia, a gente estava lotado lá em Rondônia, em Guajaramirim, fui para Guarulhos e depois fui para a cidade de São Paulo na capital, então foi uma campanha muito mais arriscada, eu gastei cerca de 50 mil reais, 52 mil reais mais ou menos, em 2014, e consegui 82.224 votos. E aí eu mando aí para o delegado Bilinski, para dar um spoiler para a gente aí, Bilinski, como é que foi a tua campanha, primeira campanha, se eu não estiver enganado, primeira campanha em 2022 e já se sagrando deputado federal para São Paulo? Poxa, Eduardo, você sabe que contar essa história para quem não é da política, o pessoal fica assim, poxa, mas deputado federal, tal, eu estou até contrariando um pouco os conselhos de que a gente devia começar como vereador, mas eu acho que o ponto, né, em relação a deputado federal, para mim era a questão da pauta, né, então a pauta federal era o lugar que eu me encaixava melhor, aí pensando na segurança pública, no direito penal, no direito de acesso às armas para a legítima defesa, eu acho que era essa a questão, mas do ponto de vista de política, de conhecer a política, com certeza absoluta, a vereança é o, a primeira etapa, é o primeiro momento, porque você vai ser a figura-chave, né, de contato entre a população e o executivo municipal, então eu super apoio todos os candidatos a vereadores que estão iniciando a carreira política pela vereança, quero mandar aqui um beijo especial para a minha esposa, a Carla, que vai ser pré-candidata a vereadora aqui pelo Pérez. Isso é um homem sábio, gente, isso é um rapaz de sabedoria, já chegou a ver o vídeo lá do técnico do Palmeiras falando, né, que quando ele, os seus amigos se animam para sair, ele pergunta para a esposa dele se ele está com vontade. Amor, você está com vontade de sair para ir para o bar lá para beber com os amigos? Aí ela decide se ele está ou não com vontade. É isso aí, é isso aí. Então eu super apoio o pessoal que está iniciando pela vereança e só para dar uma visão geral aí sobre a minha campanha, eu fui convidado, né, eu tinha vontade de ingressar na política e tive a oportunidade por você, né, então foi a sua garantia de que eu teria legenda que me proporcionou tudo isso, né, eu lembro que, poxa, eu estava fazendo, na época eu ainda tinha dez dedos, né, estava fazendo fisioterapia e você me ligou e falou, Viníci, você vai, você topa? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro e eu não tenho experiência, né, e você falou, não, olha, não se preocupa, o caminho é esse daí, a legenda você já tem agora, vamos correr atrás. E, poxa, você, como você mesmo já falou numa oportunidade lá em Catanduva, você abriu mão dos seus votos para garantir que mais deputados de direita, mais deputados do PL estivessem hoje ao seu lado na Câmara dos Deputados, né, então eu vejo que ele é nosso time e todo mundo tem que agradecer você, porque foi...